E aí Caralho viado Puto Devei deixar o dinheiro comigo Não Ô Jh já deu um bug no computador Que a sua resolução fica errada viado O que? Tem alguma coisa errada no meu No meu PC viado Algum tipo de resolução Não comigo nunca deu Desse negocinho não Vamos lá e avisar não vambora Caralho viado Caralho viado Por que? Por causa de 600 reais? Não porque minha resolução ta errada 600 quanto o White vai pagar Eu só to esperando ele chegar em casa Ele saiu de casa e ta sem internet Ué então pra que vocês ta ligando pra ele Quer ligar pra ele? Eu quero ligar pra ele porque ele ta sem internet No celular Ele sumiu desde cedo Mas vocês querem ligar pra ele Pra ele mandar o dinheiro ou não? Ah é eu quero ligar pra ele Mas vai mandar o dinheiro como sem internet perai Não eu quero que ele olhe o celular velho Ele deve ta macetando a mina dele Ah Ah Tá foda Tá foda Não sei se vocês vai dividir pra vocês tudo lá Caralho fizeram um lucro bom Só que na verdade deu 90 pra mim 90 pro Samuel e 120 pro White É É não tão bom Foi 300 conto de lucro O White foi bom É o White foi bom É o White foi bom Enfim é melhor mobile Ai ai Vou trocar o nome dele aqui Vou trocar o nome dele aqui Muito obrigado Vê se não é na placa de vídeo Vê se não mudou lá Será que eu não sei o que é viado Sempre que o formato volta assim viado Não é o Drive Já Mas eu atualizei o Drive só pelo Windows Update Vídeo da hora né aquele que eu mandei pra vocês Qual A VR nem vi mané Dei pronto Tá do Guarda chuva Não Não vi Não vi não também mané Cê manda vídeo pra caralho meu É o vídeo todo mas tem uns que de vídeo pra eu não vejo não Demora pra mim Eu deixo acumular pra eu ver mané Que é quando eu tô Tô meio pá eu acho que tá acumulado Tem que passar assim Tem que passar Guarda chuva Guarda chuva Guarda chuva Guarda chuva Aí ele já acumulou pra caralho também Ó Tô mandou do Xandão Aí ele mandou do Arana Do Goku Ó Demorou Tá aqui Tá aqui 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 Caralho meu notinho mais aceitou indo Salve Rinal Que? Minha visão tá muito ruim Rinalda Umpi Visão Pola Salve Wilson! As vezes eu me sinto meio... Pai... Caralho! Caralho! Que bagulho no meu olho! E aí? E aí? Vai vai vai! Como é que os dados do João? Calma aí, tu troca. Deixa eu voltar aqui. Poxa, João, Vitor tá em live, carai! Salve Dark, salve Lipe! Salve Dark, salve Lipe! Poxa, tem... Deixa eu... Deixa eu... Vamos só... Arrumar aqui no Instagram aqui. Calma aí. Aqui nós já começa a amassar. Ó, já amassou. É... Começa a amassar uns botequinhos na ranking. Ó, já amassou. né, ó... Obrigado. 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 O João Scott. Link. Vamos colocar o Botizinho. O Crutch. Cresce Ó a pedra, cadê o Cresce? Tava aí Fala a boca, amiga, você também, cara E aí, eu tô em live, vocês dois de irmão, namorou mesmo Eu não falei nada, não, ele começou aí Ai, moralzinha, ai, carinha Desligou o celular, né, era pra ter desligado Tá dando pra ver a música aí, não, né, não chegou Não, não, tá, tô com o bot mudado pra colocar a música Não, não, a minha música, não falou Não, não, tá, não Pô, só, 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 tá uma merda, pior que a minha, Cresce Mano, geralzinho que tá chegando na live aí, mano Poder deixar o like, se inscrever aí, fazer a boa Sabe o que eu vou fazer, mané? Vou atualizar os drivers do PC tudo Ah, que se foda Vou baixar o volume aqui Tu é puto já, mano O que que você quer, mano? Cadê essa criança? Eu sei, ele chegou aí, chamando você Te aclamando, ele Tomara que a live não fecha sozinha hoje Igual fechou ontem Vambora Mano, se alguém quiser entrar aí no time, cara Eu vou ficar dizendo aqui, ó Código de equipe 6272 2337 Enquanto isso, eu vou lhe pegar uma aguinha só Um minutinho Tchau 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 Ai, calique, minha. Tem alguém on aí? Pra jogar? E, metrô, pra quem tá na live, mano, que não deixou o like e se inscreveu, mano. Dá essa moralzinha. Mas tem alguma coisa aí que me atrapalhando do mundo, cara. No mousepad. Agora, o que que é, eu não sei. Indicador teclado aqui, o fio. Vou ter que fazer outra mesa, cara. Minha onda toda desnivelada. Minha onda toda desnivelada. Tá escrito aí. Ai... Vou mudar a melhor hora todo lugar, cara. Vou mudar na resolução aqui, né? Vou começar a jogar... Abulho! Que atrapalha não ia vir! Vou pegar na água! De volta! De volta! Oé? Ah, mano! Fio! Fio! Não puga não! Não puga não! Não puga, o diabo está... Toda a bugada. E agora? E agora? Ou eu fico aqui e tento fazer alguma coisa Ou eu ralo Deixa eu deixar uma surfada aqui A gente tá desfiltado da miséria Entra dentro do Eskipim Entra dentro do Eskipim Entra dentro do Eskipim Não entrou Ai que miserável Não faz isso comigo não Ai meu colete Meu colete Papo, papo, papo Ai eu rodou, boa Eu vou me tentar jogando o que? O que? Eu não Eu não pego muito a peça aqui Boa Ah não dá pra ligar E aí Maria Muito valeu Fudeu 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 Não tem arma de rush E o cara tem Fudeu 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 E o cara tem Fudeu 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 Meu Deus Do céu O cara salvou mano Mas Mais um pelo menos Minha tropa Quem esta na live Se inscrevendo Fala um dos criantes da base, isso é uma p********* Vai para lá, vai para lá, vai para lá Ah, isso é música Mandaram mensagem, agora vem a briga de quem está Eles estão brigando lá no grupo, não tá? Não sei, quem está brigando lá? Não sei Agora vem a briga de quem? Tô usando como moleque, eu sei que tá calmo, tô fazendo a ver o rosto Adorando pra ver a menina que não tá brigando Ô Chico, quem que... E quem que tá brigando? Não tô entendendo nada Chisui Caralho Ah Negócio Ah Os cara tá brigando por causa do negócio de calma Ah, essa é brincadeira Ahn Tuti, mano, você acha que Esse PC aqui é AMD Raiz em 5 4, 6, 5, 6, 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 7, 8, 8, 9 Ah, rapaz Uuuh, você roda esse isolador de boa de 240 rapaziador Sai roda aí no Ultra brincando uns 150 fps raizem 54600g se não me engano é o que o dan tem o cara aqui da cal tem um desse, já roda 90 sem fps só o processador, sem a placa de vídeo nossa, tá somente quase a tx 2060, meu deus de céu quebrar nos fps fala tu caraca, é o melhor da cena, eita da ciência mas é assim mesmo daqui a pouco cê tá batendo no gk tá, tá um vijão vijão, sei lá nossa sítio que mata nossa sítio não, nossa, abusador de mão tá em jogo cara ué te chamei e tu não aceitou miserável ué foi aceitade e já comeu tem dia que tu não respondeu e eu não começava E o João saiu da calma? Não sei. Não. Tem um assassino. Vingão louco, vingão novo. Vingão na tela, ó. Tudo errado. Metratão. Metratão. Miseras, ruim. Ruim nada. Apenas não tenho habilidade. Eu tiro o filho gratuito. Vingão. Quem mata a nossa filha. A namorada não era pra ter perdido aquela... Aquela profissão, mano. O cara salveu. Gerardo. Mata a nossa filha. Vambora. O que? O que? O que? O que? O que? Ele tá em live. Deve ser pra não chamar ele. 15 kills. Essa é a meta. A meta é bater 20 kills aí na rank. Falar que eu sou bom mesmo. Mas vai ser meio difícil. Só de pão. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora dá pra brincar. Eu te vi. Ai, 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 ai. Outro. Ai, ai, ai. Outro. Ai, calico. Ai, calico. Não foi pior. Tem ali foi aí, droga. Ah, tem ali foi cheat. Ai. Puxadão cabeloso aqui. Boteco. Não buga não. Ai. Aonde? Harry Potter? Não sei. Não. É boteco. Boteco roubado da... Ai, matou eu. Vai ver essa boteco miserável. Tá congelando, cara. Que mata a nossa seita. Vem com o outro novo. Vem com o outro novo. Não consigo lutear por aqui, não. Esses daqui tinham fauna. Caralhe-se. Caralhe. 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 Caralhe-se. 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 A gente tá escrevendo aí pra fazer a boa Ajudar a nós crescer aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, que moeda. Thompson. Vamos ver aqui na parafauna. Nala. Na meta é 20kg, mas só tem 18 vivos. Opa. Ferrou. Matar esse aqui primeiro. Matar esse aqui. Deram, cara. Meu Deus, não saiu o tiro na primeira rajada. Ô desgraçaço. Me deu um gritão aí no japonês. Ah não, na moral. Eu acho que meu áudio vai estar estourado na live. Baixa só um pouquinho, cara. Não, não está estourado não. Na moral, mano. Eu atirei e não saiu o giro. Tive que fazer o giro, cara. Tem que ser igual ferrão, garoto. Meu HUD é semelhante ao seu. Mano, é que eu achei o giro aqui meio padrão também, cara. De onde? Tudo no cantinho, pequenininho, tá ligado? Já o máximo limpo. Calma aí, não começa não. Calma aí, cara. Não. Não tem que ir embora. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. meu deus que eu rapacei é o pique blider hum, belusa nova ele é o patagon? calma ai que mata a nossa fila fica nois de água vai levar, é verdade chique colocar só o sonelinho aqui pra ver tranquilo vai cair a porra do sonelo vei se tu não sabe, imagina eu na verdade, cara, esse tênis fica bugado no pé do personagem pode dar bom? óh fica tranquilo a chora não, não não, não é que nenhum o que está bom só só terra esticada ela vai voltar né cara eu só queria ter o mafioso cara eu não peguei o mafioso cara ai cara o alox fica estranho Minha mão, viado. Também, né? Daí é o Skyler. Tá ligado. Tá ligado? Não, tá ligado. Skyler? Ah, é pra ir fora, né, cara? Eu tô ligado. Quem que é você? É o pai. Melhor meu ódio. É o quê? Ainda tá baixa? Pra mim já aumentou. Era porque na configuração do Windows o microfone tava baixinho. Quem que você tá fazendo lá morri? Eu tô tentando ler o que o cara mandou aqui, mano. Tá jogando o quê? Na ranqueada. Mano, a habilidade do seu personagem que eu vi. Aí não tão conhecendo. Mano, eu não jogo com esses personagens muito roubados não, cara. Eu jogo com esses personagens normalzão mesmo. Tem que ir lá? Ah, não sei se tá muito... Tô da hora procurando esse personagem. Então eu vou chegar aqui melhor. Aí eu chego. Inimigo à vista. Salve Cubinho. Still on cooldown. Tô da hora procurando. Tô na hora procurando. Ah, eu vou tomar do meu olho. Lançou. Valeu. E aí, ele vem lá que vem. Tô indo, me ajuda. Que? Tô indo. Não entendi o tomando o Kubei. Oh! Oh, miserável! Oh! Estão em um dano! Estão em um dano! De onde? Não sei! Estou em pastilha aqui! Negativa! Estou agora! Ah! Mag 7! Estão em dano! Ah! O pai é peitão de Mag 7! Estão aqui, subindo aqui. Corre. Tem mais de cima. Galpão, vai tomando o galpão. Na direita? Acabou de entrar. Caralho, ele deu pra cima. Abre só um nela. Dozentos todos. O cara tava aqui pra dentro. Tá aqui fora. Tá aqui. Bal, bal. Me quebrei. Caralho. Mano, é muito puro. Valeu. Valeu. O cara tá aqui pausando. Pausando. Abre. Não sei se fica muito louco. Tô sovinha, Jada. Não sei se tá explicado. Eu tô com uma caneta. Tô com perigosa de ficar aqui. Tô com uma caneta. Mas se a tela aí não bugasse, né, Jada? É. É resolução padrão, cara. Qualquer coisinha que eu faça, buga. Trocar de motores. O cara na live do GH, viado. Olá, sou o índio. Me ajuda. Que que tem a ver, mané? Vai fazer live hoje não, feio? Eu resolvi aqui essa buçanha. Não. Tô com um caro brigando lá, velho. Tem lá, viado. Tem lá, viado. É o Samuel, o Lucifer, velho. Que tá botando pilha no Shisui. O Shisui cai na dele. Fica falando bosta lá no grupo, velho. E ai? O maior xsui é até eu, tá me deixando até eu puto, viado Viado, nós fazendo dinheiro lá ontem na plataforma, né viado Xsui não chegou lá, viado A gente tava com o nome de... De Zuckerberg, né viado Tá tipo assim, brincando Xsui não chegou lá, botou o... Xsui não ficou nada, viado Xsui não chegou lá, viado Xsui chegou a Zcã Xsui já tava com 20, viado De 20 não chegou a 300 Xsui chegou lá, Xsui não veio nada Ah, não conseguiu nem quebrar o carro Que os carros tá mais fortes, né viado Esse cara é muito fraca, parece Esse cara é fraca mesmo Mas os carros tá forte pra caramba É, pegou negativo aí, chegando com a zélio É, não tá com delay muito grande não, tá com, acho que uns 5 segundos de delay, vou jogar, 5, 6 O jogo tá muito lindo É, não sou eu, está, me tirando Ah, é, é Estou vendo aqui, estou vendo aqui, estou vendo aqui, estou vendo aqui, estou vendo aqui Está com a linha na barca Ah, na moral, para de morrer, mano Coitado Ele saiu do noção, velho, ele não quer ficar bugado não, filho, tá estranho Vai dar hora de jogar Ah, cara, o cara aqui não fez gilo Ele tinha 4 gilos Ah, mas também, gatinho, ele é botar gelo, bicho Olha a cara dele, velho Quero reação Ele não está, 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 não está Olha a cara dele, tem cara pina aqui, Miguel Quero ver Não sei, eu nem perdi barulho Meu Deus, estou bugado Olha Beijão Jogando aí Tô jogando Tô jogando não, mano Tô oprimido Tô oprimido não, irmão Tô tentando arrumar uma parada aqui, mano Esse monitor tá bugado, viado Tô jogando na televisão, mano Tô jogando na TV Jogar o quê? Tô jogando na TV Não, tô jogando no monitor, mano Comprei o adaptador Só por que você não joga na TV, viado Por que você não joga na TV? Porque a TV tem muito input lag, viado É muito delay, tá ligado? Foda-se 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 Sem divulgação Tem música Foda-se 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 O que é? Aham Vou entrar aí Tem cara que não tem conexão ali Ai o cara morreu Peguei esse capo nela Pegou o cara na esquerda aqui Eu tomei do cara da esquerda e da direita aí Eu tomei um capo dele Quebrou muito esse capo Beleza Melhor já estaria no alto É o que? Vê seu ladinho Tudo bom Eu tomei um cara lá Eu tomei um cara lá Eu tomei um cara de invulgação Que diabo Eu sei não né, minha não Eu tomei um cara na live Deixar o like e se inscrever Não deram Cara tem Tem idade Ai então vou parar de escutar Vai Skill on full down Estou tomando Estou ficando que ela tem Caramba Nossa Do mer Do mer Vai Vou lá voltar Tá desvulgando Oito que eu vou matar a mulher Que isso Sou louca cara Aí é boa Caiu no fofo Eu nem fudiu Eu nem fudio já Por que? Ela ta bugando Entente Sim, eu vou... Essa moleque fez virando eu aqui até agora, eu vou ficar meio bolado. Nossa, eu botei pra lançar a minha mão. Ela tá aqui, ela tá aqui. Morri. Tem vaguinha pra mim? G.H. Ah, morri. Ah, lança granada, mano. Não soubeu um faltinho do G.H. Ah, mas não tá ligando, mano. Inclusive, aviando. Quero ligar pra quem, velho? Pro White, velho, né? Eu sou o danado, velho. Quero ligar pro White, mano. Tem crédito aí, mano? Acho que eu sou motoboy, não tem crédito, caralho. Tá certo, mano. Deixa eu botar aqui pra tu. Não, só fala aí do G.H. Caralho, é miserável da mulher. Tava de lança. Já falo. Então... Só uma G.H.T. do M.O. Errou. E aí, ô, ô. Você tá ligado? Eu vou entrar, vou entrar, bora, bora, bora. Deixa eu botar o B.H.T. B.H., deixa eu ver aqui. Vou me chamar, vou ficar por aqui do lado. Ele não tá em nenhum Macau. Ele não tá em nenhum Macau, não, mano. Calma aí que eu tô entrando aí. Tem vaga aí também? Tem vaga, né? Nem me chamaram ainda. Ainda não acabou a partida ainda não. Ele tá até agora marcando meu loot, cara. Olha que coisa feia. Fala o número dele, Cruz. Eu tô aqui. Eu tô quebrando muitos caras aqui, viado. Pô, eu tô todo ferrado aqui, cara. Olha isso. A mulher que me matou. A lá não sai nem. Olha que eu vou deitar pra salão. O que é isso? É isso. A gente sobeu o Galen. Tem que dar essa daqui que é melhor. Maria, não dá um pulmãozinho que quebra, não, hein. Vê se liga aí o... Porque o Balouf falou que tem ETOI no coisa. Não, tá só ligando. Nem chamando, velho. Tá chamando, tá ligado? Tipo, pelo modo que você colocava a taxa da internet, você liga, fica só ligando, não chama. Mas você tá ligando pelo WhatsApp? Não, pelo link, direto. Caralho, que arrombado esse White, velho. Ele já não foi o dia de vocês, vazou fora, velho. Não, não, tá ligado? Ele não vazou não, velho. Chilong Kooldin. Será? Tá até só esperando. Na esquerda. Meu Deus. Na esquerda, onde? Pera ali mesmo, pô. Pera ali mesmo, pô. Pera ali mesmo, pô. Pera ali mesmo... Pera ali mesmo, pô. O que quer dizer? Pera ali mesmo... Não, não. Pera ali mesmo, pô. Vou colocar uma acima do seu? Não, eu coloquei uma acima do meu Só que não gostei não, ficou uma merda Porra de visão Ai ai ai, dá tempo, dá tempo Tipo, tá ligado no 100x67 já? Aham Eu queria colocar no maior, merda Assim Um pouquinho só Mas dava pra me explicar Você queria colocar o que? Ô Miguel Uma um pouco maior que 800x600 Mas já tem Não, pô Não, mas já tem, não precisa fazer 1024x768 Mas não tem uma menor? Vou colocar 1024x768 É só você usar 1024x768 1024x768 no PC E 800x600 no jogo Ah, me ferrei agora Não muda nada, tá ligado? O cara tem dele, ó Tão uma carga aí no fake dele, ó Já, já, já Eu vou, já vou baixar um aqui, ó Já vai me chamar, não Falmo 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 Eu sei que o clube Pequeno Eu sei Vou o que? Jogar aí com vocês? Vou, vou, vou Pronto, chamei os dois Pode chamar, mole Ahn... deixa eu baixar um pouquinho aqui Tô atualizando os drivers Tomara que isso não faça cair muito FPS Não chamou não, ô ô... Chamei, chamei pro russo Chamei, chamei pro russo Chamei, chamei não Chamei, chamei não Não tá ligando, mano É, não, vai, relar isso aí Crutch, não tá ainda não, tá? Não, tá ligando? O russo, o russo falou O russo tentou ligar também Só chamou Ele tá chamado encerrado Onde será que esse pau no cu foi, mano? Vambora já tá na live, mano Se inscrevendo, deixando o like aí, mano Tô meu com o dinheiro, né? 300 pontos, mano É, pois é É, vai perder Vai perder não Ainda bem que o Baluf namora a Bruna A Bruna vai falar pra nós o endereço dele Pô, mas é foda Se vier São Paulo É É, mas cê pensa que eu não broto lá não Só pra vender os órgãos dele Falou aí, falou 430 inscritos Coisa boa já, mano 20 inscritos pra bater a meta Eu sou o cara menos focado daqui Menos focado o quê? Eu sou o cara mais focado daqui Ah, mentiroso, mentiroso Vou jogar essa rank no ultra, mané Vou jogar um pau cê não quer, né? Não dá uma puta Oi, desgramadie Aí, a live do Amano aí Você atrapalhando Que é desfocado agora É outro Já, vou chamar o Uds pra vir aqui na live do Guilherme É o quê? O Uds só morindo Vai fazer essa live cair Não, mas você não quer comprar um cara que tem contrato, né? Miserável Não, vai derrubar aqui Miserável Tenho Eu sei que eu sou pequeninho pra jogar então me ajuda a drijar Caramba, tem vontade de ir no banheiro, cara GH querendo dar um cagão com a live cheia, mano Não, amigamento Sabemos Tira uma água do joelho Realmente eu quero ir lá, velho Botar o menino pra chorar Aí Tá bagulando Não, coia Central também Cadê, Heart? Cadê você, mano? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Pula Vai cair sem junto com o GH Eu não gosto de cair junto com o GH O GH mata todo mundo Tá quebrado Mas morre do que mata o GH? Tá foda ele Pula Ai, nossa Olha o crush na panela Porra Vem ali Aqui tá foda, mano Caiu ninguém Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Vou lá com o Miguel Pegar uma arma e vou vazada Cai perto da loja Que se eu achar moeda Já vou comprar uma Catarina Quem? Tá vendendo de graça? Ah, é sem moeda, velho Pega a Catarina aqui Ih, usaram o drone, hein? Ai, tô bugado Nu Minha mira travou Acho que ela voltou Não vai na região Não vai na região Ih, tem um cara nessa casa aqui, ó Ih, tem um cara nessa casa aqui, ó Inimigo à vista Tô ligado Tá aqui, ó Quebre ele, quebre ele Quebre ele Tá desgraça Nossa Quebre ele não, hein? Quebre ele não, hein? Quebre ele Tapa na cara da miséria Ai, calica Ai, caralho Caralho Bora ver Tapa na cara aqui, de cara pena aqui Vou fazer o filme Pera aí, tá logo já Vou no banheiro Já vou no banheiro Que gelzinho, gelzinho É, o cara é bom, é ó Bate ele não, Gris? Morre, né? Já ficou de novo É, o cara é bom, mano O filme dele é chinês Igual o teu, Miguel Mas é porque eu tô Na resolução errada, mas Se não Esse cara tava lá na fute Por que ele tá na resolução errada? Porque aí meu PC Não sei, viado Tá metade da tela pra fora Do PC Eu tô jogando assim, mano Calma aí Já volto aqui Ih, o cara jogando 800 por 600 Eu tô jogando Eu tô jogando Eu tô jogando É bem educadão, né, viado? Por que é bem educadão? Já joga educadão com buga nessa... Buga nessa cara Não, esse daqui eu não sei como que buga Eu jogo no 5 Eu jogo no Messi Jogo no Messi? É, no 5 Tá bem, né Ah, eu não sei como que buga Eu achei que tu sabe Olha lá, pro meu PC, gado Não muda, não Não muda, não muda Eu não quero dano porque Tô com 8 gigas só, gado Eu tento pegar mais 2 Puta, né? Aí, tava lá na rojinha lá Eu tenho Eu sei que eles moram O cara levou mais 3 já lá Caralho, ali era o dash, gado Hã? Era o dash ali Deve ser, gado Parece o dash, gado Parece o dash, gado Onde tinha esse lado do NFC Aí, o primeiro boot Eu já ia atrás, né? Tô com o Tô caindo contigo, gado Ajeito eu vou mais pra cá Pra esquerda, pra volta não Pra ponte, pra ponte Tô caindo aqui na casa rosa Tô caindo aqui na arma geral Tá caindo para a terra, dá para salvar melhor Levei só um monte de parafala Dá para salvar melhor se tiver só ali Tomei lá de cima Mané acho que agora fui, Deus me ajuda por favor Valeu Me salvaram mané, que isso, voltei tropa Claro mané Ei, não morreu para o dash o GH Caraca Não morreu para o dash Ah, eu vi ali, o Harkin ta falando aqui Mas nem vi Eu nem vi, você nem clicou Eu nem vi mané É o nome igual do Miguel Beto, o nome chinês Não tem teste não cara Se for com o teste chinês para o dash, é foda O dash eu acho que nem ta um Só se eles vêm em outra conta Aí pode ter que ta um Meu Deus, meu Deus Estão muito fracos em caralho Harkin Que isso Harkin, você ta muito desumilde hoje em mano Tem esses gramados no brot aqui vei Porque Harkin é zero foco Ah não viado, eu vou chorar papo reto viado Harkin já foi um cara mais focado hoje em dia Só quer saber de... Ai Eita lá na cauda deles vei Tá namorando esse cara mané Só quer saber namorar Ah não, já eu volto ai viado Vou ficar um pouco off hoje mané Deixa ele zoar Olha ai rapaziada, olha ai Vou ficar aqui Vou ficar aqui só enquanto eu baixo outro windows viado Não sei que porra ta acontecendo não mané Tá namorando do macumba mané Macumba, reza Só foda viado Vou baixar o windows extremamente light viado Rapaz, quando meus bagulhos começam a dar ruim Reza Volta normal Vem miguel Mano mas toda hora volta Tipo assim Tava voltando normal Mas eu não sei que foi que eu fiz pra voltar viado Caralho a pontuilha do meu personagem gato Tá gigante Caralho que uma perda de chorar né viado Pode chorar mesmo Vou chorar mesmo Ó o cara aqui mais Mate ele Mentira, mata não Não vai agarrar ver se é um cara mesmo É final de noite miguel ó Colocando Nossa tem muito, muito doceco assim Caracatum Tô estendendo em Taa la 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 Caralho Caralho Mas esses motel aqui tem que levar pulmão Ah, eu quebrou colete três Ah, não gastei trezentas moedas à toa Meu Deus do céu Me salvo aí já Me salvo aí já Me salvo aí já Me salvo aí já Me salvo aí Caracato Caracato Olha o cara tá falando aqui Ah, mas vamos Olha o colete do miguel Olha o colete do miguel Ah, vou pra trinta mesmo Ah, vou pra trinta mesmo Não te dane Opa Minha tropa aqui tá na levin Mano, se inscrevendo e deixando o like Se quiser dar aquela compartilhada também Aumentar o engajamento da live Bora Tá o miguel correndo Caralho 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 Eu acho que é meio dificil. Não, tem dois caras... Ah, ainda tem um na direita ainda, cara. Olha que... Oxi, já tomou uma tiro... Oxi... Desgrama! Ah, me perrei, já, já. Já fui de vez, já fui de vasco. Ah, me perdi. Ah, me perdi. Ah, me perdi. Ah, me perdi. Aham, tô ligado, mas não dá. Aquele cara de AWP. Ah, o gelo não saiu. Caiu. Um Ryzen 5, 5500. E uma RTX 2060. Dá pra jogar... Firo, firo a 240. Cara, dá sim, dá sim, mano. Hum? Tem um Celeron... Celeron 2003. Ele roda a 270. Se quiser azote do CRUST, já sabe, né, GH? Dá aquela divulgada. Não, não. Eu tinha um cara que eu divulguei, mas acho que era o cara... O cara até sumiu. Acho que foi ontem. Obrigado. Não veio pra nada, ele aí. Tô te tententar a gato. Tô te tententar a... E minha tropinha, mano. Vão deixando o like aí e se inscrevendo, mano. 32 likes e o inscrito não sobe. Tá errado isso aí, mano. Não era ele, não. Não era ele, não. O dash nem tá on, cara. Erros, quer me emprestar essa sua conta aí, não? Tá aqui. Tem um jogador? Tá aqui. Ué. E essa aí? Ah, cê tem... Mafioso. Hã? Tem mafioso? Foi. Não entendi, cara. Mafioso. Tem, tem. Cara, é só eu que não tenho essa lindera, velho. Mafioso, cara. É rei da massa. É chefe da massa. Alguma coisa assim. Mafioso. É o rei da massa, mano. Mafioso é a mesma coisa. É, ó. Mafioso, ó. Pode jogar com a roupinha do Bachman, né? Do mafioso. É uma daorinha, né, ela. Os buta... Quem fala rei da massa? O bagulho é mafioso. Os Nutella, né? Os Nutella. Os Nutella. Os Nutellinha. Os Nutellinha. Os Nutella. Vamos embora. Ah, minha live tá em FHD, cara. Esses Das figures de som antes, então... Esse segundo dia aí é o Samuel, né? Que? Não, é... Esse... 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 Esse cara aqui, velho. É um... É um bestialado. Ei! 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 Estão jogando... Pera aí, live. Parece que tá esticadona minha tela. Moleque, tá jogando arranque. Estou jogando com a resolução. Eu tô tentando arrumar o PC, velho. Estou conseguindo. Não, é que é o... É o monitor, mano. Toda hora dá isso. Era um monitor. Tinha que ter... Eu tenho que pôr live pics também. Abrir live, velho. Depois... Vou pôr live pics de um monitor, velho. Vou ver o monitor mais barato que tem. Tomar no cu, mano. 100 pila. 165 hertz. Ave Maria! Eu disse que não é mais barato não, mano. Ah, mas... Isso que é Full HD, mano. Não, eu não quero nem Full HD, velho. Só quero uma resolução boa. O meu tá metade da tela pra fora, velho. Não, mas é mesmo, mano. Mas é o melhor que tu vai achar com 800 conto, velho. Bota o jogo, rapaziada. Bota o jogo, rapaziada. Mas 800 conto é muita grana pra mim, velho. Não, mas se tu deixar na live pics sem dinheiro lá, mano. O cara foi no mercado lá, velho. É... Tem que deixar... Tem que... Miguel. Eu ia ter que deixar usando, mano. Miguel. Ai, ai. Miguel. Quem brotou aí na palco? Miguel. Miguel. Eu... Eu mutei o Vitinho, velho. É o que? Sai aí, Vitinho. Ehehehe. 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 Mentira que ele me mutou, velho. É sério mesmo. É sério, velho. É sério, velho. É que eu não vou ativar, não. Eu vou ativar, cara. É. Que que é esse, né, irmão? Só porque... Só porque tá com os cara aí e agora tá nesse Vita aí, irmão. Que que é isso? Miguel mudou. Cara, velho. Miguel. Eu te queira, cara. Que aperturbeu toda amiga, cara. Miguel. Miguel. Que calor na porra, velho. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Skill on cooldown. Não. Pare de chamar de foda da minha porra, velho. O que que jogou essa aqui? É assim mesmo? Ai, ai. Miguel. É, é. Carai. Quem é o Zé Buiú? Quem que é o Dueca aí? É um tal de Zé Buiú. É um vizquinho. É um vizquinho, hein. É um vizquinho, hein. Ehehehe. Ehehehe. Se é? Qual carro que não está? Qual carro que não está? Acho que é na minha, velho. Pronto. E aí, Samuel? Ih, mãe. Tá ouvindo? Tem carro aqui comigo. Tem carro aqui comigo, né, cara? Aí, ele apareceu. Ele apareceu, viado. Quem que apareceu? É o que, mano? Ele apareceu, ele apareceu. Carai, Samuel. Na hora que você voltou, ele apareceu. É, mano. Já sabia. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo mesmo. Deve entrar ali aqui, qual que é essa Sam? A gente tá ouvindo o forró aqui, mano? A gente só viugo no forró? Não tava escutando quase nada que você tá falando. Eu, pelo menos, é. Eu que ele vara não. Não tô te vendo nada que você tá falando. E Acho que ele vai brotar a cama aí, hein. Samuel, hein. Samuel, brota a cama debaixo aqui. Bota a arras na chave. Fuge, me fuge! Móbales, eu sem usar móbales não. Bota internet nessa churrascaria. Jesus, é o cara. Você está me ruchando aqui, velho. Mata os caras, mata os caras, você não se sente. É, é um squad, velho. Não treme não, não treme não, mata os caras. Head there. Tem um cara bem aí, Rússio. Tem um, se fosse só um. Head there. Mata ele, mata ele. E aí, Alisson, bom? Rússio, rússio. Aí, aí, deita ele, deita ele. É seu, é seu. É seu, manda um move na cara dele. Joga pro nós. Joga negativa pra nós aqui, pô. Mais fácil. Virei morrinho. Morra nada, nada. Virei morrer. Põe. É meu. É meu. Não tem um. Há meu. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Não, não. Vai ser na sorte. Vai ter uma força. Vai ter uma força. Vai ter uma força. Vai ter uma força. eu vou matar um tiro, eu não sei se você matou, Russo tá pegadão matei pode sim, pode sim, tem uma vaga ainda eee, tudo bom? achei do ultimo chato, chato, chato eee, eu to sim eee, tô sim eu dei que parar pra jogar um pouco de, de, quaterncados é, 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 eu morri, morri de abaixo ai, é foda vai de cima do morro, N.E não que eu to sim cara, ah, 4x, aqui 30, 30, só oh, ele tá bugado aqui eu to pegando 4x aqui morri não Russo, tira para dentro da casa Vou morrer, vou morrer. Não, pô, relaxa. Vou morrer aqui, tá vendo? Tá caçando aonde? Da N30, ó. Demorou, demorou. Meu Deus, tá bugando muito. Eita. Olha. Ave Maria. NW, 330. Correndo pros containers. Qualquer, não. Os trailers. Demorou. Vou jogar pro direita no Pedrão. Tá pegando o Ceará negativo. Eu fui esquerda. Falei errado. Eu também. Zero. Marquei. Um tiro, um tiro, um tiro. Previsão, previsão. Falei um tiro. Still on cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. Matou. O vídeo ficou muito top. Valeu, Dudu. Eu tentei fazer aquele jogadinho final. Botar a visão do Heart. Aí ficou da hora. 3 gelo. 2. 3. 2. 3. 2. 2. 2. 2. Estou na hora. Estou na hora. Estou indo para o outro. Isso está fazendo. Está em lugar nenhum. Estou dando. Estou em acelerar. Estourando esse horário Que amanhã tem aula Amanhã volta ao normal Alguém vai ficar aqui? Ah, vou pegar só o primeiro look Opa, cara em cima no muro Tem um cara sem a minha casa de madeira Ah, precisa falar rosto Tem um cara marcando bem na tira ali Ah, mano Eu tenho um gelo aí Vou pegar ela Está marcando, é foda Será que é uma polpa? Aparece o look Aparece o que eu tinha, aparece o que eu tenho Agora tem outro time. Tudo bem? Atual em Cooldown. Ah, meu amigo, que bugou. Otário, otário. Ai, que lixo. 2 mil moedinhas, uma lojinha. Olha direitinha. Não dá, é Roxa. Hã? É Roxa aquela loja. Aquela loja, não dá pra abrir. Atual em Cooldown. Carma, eu já volto. Esse cara é meio direita. Não vou tocar mais não, hein? Ah, aí é foda. Um saiu e outro não vai jogar. Então não precisa salvar não. Não, não. Salva, salva, salva. O mosquito. Depois ele foi partida, irmão. Ah, demorou. Ué, eu tenho que trabalhar. Essa lojinha falou que ela não aberta. Eu vou fazer um gelinho só e já era. Vai jogar? Ué! Ah, são quase de uma parte. E aí, e aí? E aí, Heart? E aí, GH? Oi, Heart. E aí, tudo bem? Bem boa. Vai querer ir. Dei capa no mercado, descer no morro. Que soninho. Ah, soninho, né Heart? Você tá com sono? Tá ligado, a gente vai dormir, né? Jogo foi melhor. Olha a luta da presa. Coisa apanhando. Ai, ai. Quem gosta? Casa, casa amarela. Jogo, pede sua direção aí, Miguel. É, Russo. Sua casinha é branca na sua frente. Não vai, eu morri muito. Socorro tropico, cara. Calma aí, Miguel. Cadê, Miguel? Cadê, Miguel? Negativo, tá? Não vai ruxar na escola aqui. Da escola? De long cooldown. Espera, pera, pera. Ah, legal, pera. Tá botando a minha ali, ó. Tem outro na minha direita. Cadê, Miguel? Outro pra luta, né, também. De escola? Vou matar com ele. Dei de escola. Vou usar isso daqui no gelo. Deu nem de escola. Ah, tá meia na direita. Não deu esquerda. Uh, são suas costas. Boas, boas. Boas, boas. Aba agora! O cara tampouço! Eu não, não quero aerola por aqui no quatro seconds. Concóman, Tupinante. Eu sou uma na frente. Tilão,ideiro que vou atacar! P Rahmen, cadê! Notou nada, cara. Isso estava vazio aqui, viu? Ah, cão, até Lornei. Di sinal das segundas! De longo prazo Você vai achar a conta das voas e é... Mano, nunca comprei lá, mano, mas já tentei comprar uma conta. Eu ia dar a minha e ia dar um dinheirinho, só que os caras não pegavam. Mas muita gente compra a conta lá, cara. Tu vai achar a conta gemada só por lá. Pega aí. Não, não é golpe não, mano. Pega aí, cara. O dono da casa sai mordando, é eu. Vai, pega lá, leva a geladeira. Vamos ver aqui. Por que não? Por que não? Por que não? Olha, o papel! É pra espantar muito. Sabe... Como que é o nome da loja mesmo? Doze, você sabe? É lojinha doze, pô. É... No link eu acho que é diferente. É... Vendas... Vendas... FFZ, mano. Aqui ó, tu entro aqui no link. Vai tá... Vai ter dois grupos, tem dois grupos, acho. É, vai ter alguns grupos aí, mano. Tá faltando gol dele. É, quem compra aqui é o... Pô, como que é o nome desse cara aqui? Que eu até esqueci, mano. O que é o nome desse cara? Ele era da Luz Grande. O que é o nome dele? O que é o nome dele? E aí, Jota! E aí, Jota! Apanhou muito da morada, mano. E aí, Jota! E aí, Jota! E aí, Guilherme! Calê! Os tapão, filhoso! O microfone chegava a falhar, Gurim! Ave Maria! Eu escutava os tapas! Vocês me entregam hoje? Fiz nada, já pegou mal pra caraca. Voltei pra casa e dormi. Aí, ó! Vagabundo mesmo! Bom, eu trabalho a hora que eu quero, né? Então tá de boa! E aí, ó! Cara, não faz live. Não faz vídeo. Não é trabalho. Thiago, você se foda! Mas depois aí, Heart! Me dá as memórias! Ih, perdi um inscrito, hein, mano! Ah, não! Ah, não! Foi eu mesmo! Eu mesmo! Caralho, Jota! Você ganhou bastante inscrito rapidão, né? Você dá e você vê quem é quem. Ah, ganho! Rapidão, rapidão! Miserável! Nesse temporário, falar que foi rápido! Irmão! Esses dias, quando tava vendo o seu visto, tava uns 170. Agora tá com 430. Tô falando nem com nada, não, tá? Todo mundo, Jonah, que trabalha, tá ligado? Diferente de ti! Tá com toda a minha moto! Ai, cara! Acha, mano! Acha! Lá tu acha! Ih, acha mesmo! 250, tu acha com Angelical ainda, cara! 250? Tem até com o primeiro passe lá! 250, tu acha uma conta brava lá! Ai, olha! Você acha uma conta com o Angelical? O Angelical é uma conta do segundo passe! Tem também! Tem também! Tinha uma de 200 pila! 200 pila com Angelical! O Angelical é uma parada! O segundo e o primeiro tem sim! E minha tropa aqui tá na live, mano! Deixa eu escrever ali, mano! Nem tá batendo 450 ali! Tem que ser da casa? Não sei! Acho que foi o Heart! É o Heart não! O Russo! Eu não, pô! Ah, não! Tá aí! Oi, Jonah! Tinha que ser! Foi apanhar mais um pouco! Ele chutou todo mundo e errou! Mas ela... É que você falou e ficou quieto! Mas eu sei que foi tu! Não, eu falei nada não! Ah, eu gostei muito! Vai ficar na cabeça agora! Agora você errou! É tudo psicológico, já! É tudo psicológico! Caralho, eu queria saber fazer a... A olhadinha, mas eu não sei! A olhadinha? Ué, tem que ativar ela! É! É, mas eu ativo, mas não aparece aqui no meu HUD! Ah, você deve ter tirado ela já! Não! Ah, não! Se eu... Tipo, se eu boto pra aparecer o HUD, ela aparece! Não aparece mais aí! Não sei! Não, mas eu tenho que ativar ela na configuração, pô! Sim! Ela tá ligada! Olhadinha! Legal a soldadinha aqui! Agora eu usei! Ó, tá aqui a olhadinha! Mas daí não... Libera... Libera... Libera a set! Tu fala que tu não consegue usar ela? É! Tipo, no HUD aparece que ela tá no bem da tela, mas não aparece quando eu... Eu saio ali do HUD! Libera a set! Libera a set! Puxa pra... Bota em cima do ouro e puxa pra direita e pra esquerda, tá fazendo? Pois é! O olho que não aparece! Não aparece! Não aparece, velho! Que tipo... É uma coisa do véi que mora nada a ver! Mano, tem cara comigo, mas não... Não acho! Achei! Com... Que miserable de... Congelado! Passando tudo minha mira! Ai ai ai! Eu tô tomando tiro do cargo nem vem! Bele geral! Skill on cooldown! Eu gosto muito pra cá! Double kill! Caralho! Eu mato se lutei, é engraçado! Eu vou sim! Haha! Ai que lixo! Tem que saber dar uma... Enganada! Me assim, você tá passando muito o mapa aberto! Caralho! Não vai ser pra me fazer nem! Hoje eu vou dormir cedo! Caralho! Abre live cedo amanhã! Ai! Talvez em 24 horas amanhã! Vou! Que isso! Vamos cruzando ou sem cruzando? Quem duvida digita EU! Quem duvida digita EU! Quem duvida digita EU! É EU DUVIDO! Hehehe! Still on cooldown! Ai da um heart! Bati 3 mil de minha meta! 3 horinha! Falando no cooldown! Tô indo ali! Comeu uma coisinha! Oh! Deixa eu me pegar em! Pô! Se eu fizer 24 horas de live eu bato 900! Tô fazendo! 10 horas? Interacção! Eu tô fazendo! Eu tô fazendo! 4 horas de live! Tô pegando! 50 inscritos! 24 horas! De live! Não! Mas aí! Não! Não! Pode mexer no título! Eu fiz essa merda! Nos meus vídeos! E parou de isso! Como é que você mexe no título? É tipo! Se eu botar tipo! Se eu ficar com a minha live sempre com o mesmo título! Tá ligado? Quando os cara procurar vai recomendar! Se eu ficar trocando golpes com os processador tudo! Ah! Mas é live! É! Mas é! Não! Mas é! É mesmo! É uma coisa! Botei todos os processadores! Não troca também não! Todo mundo vai saber que é você! Caramba velho! Tem muito cara aqui! Ah! Oi! A minha Thumb esse dia é GH! Fui olhar no canal lá! Nada a ver! Minha Thumb lá! É! Heart FF! É! 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 Caramba! Essa ranqueada tá falida! Via norte! Meu canal fica igual o seu aquela vez! Heart! Do nada! Caramba! Ah! O que? O que? Vai acontecer daqui daqui uns dias velho! Mas daí tu... Tô fazendo live e já aumenta de novo! Não! Acho que é só... Igual eu falei mano! Deve ser algum teste! Sei lá alguma coisa! É! Pra saber se o cara vai continuar! É! Pra saber se o cara vai continuar! Tô fazendo aqui! Eita! Morreu! Tem gerido! Tem gerido! Tem gerido! Tem dois caras me marcando! Tem dois caras me marcando! O que é esse cara da direita que eu não enxergo? Ele está no chupinho 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 Deve ser o chupinho Oh Deus Estou no chupinho Eu acertei a granada A granada deu dano para mim Você está acertando em ti? Eu já acertei a granada Estou no chupinho Vamos embora tropecar a granada Pode ir falando aí Estou no chupinho Que susto velho O caixa lazarenta Socorro Deixa eu ir lá e escrever Ah carai não só veio russo mano Eu tenho eu tenho Carai dei mole Tem moeda aqui ó Ae russo Carai paguei Vamos só ver o cara Subiu pra caramba em GH Meu deus A fama subiu pra cabeça mesmo Vamos da uma mira ai GH Já que tu não salvou o cara Alguém quer bipode? Ah valeu Muito obrigado Não Não fala igual o Bach Alguém quer bipode Eu quero um bipode Achei ótimo Ah pega o pregatinho Tadizão Toma Ele ta de Rafael Ah não 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 GH tu vai morrer a próxima 98 98 98 Nele Nem sei falar que eu roubei Cق Vai? Bora, GH. Vocês queriam roubar minha kill, né? Não, não, nunca, nunca. Então, no final do tirolesa eu vejo, pô. Foi o que eu falei. Aham. Manda a gente cai. Pra gente ver quem é quem. Cara, foi drenada de gelo bem no pé do cara. Cadê? Peguei mesmo, tá aqui ó. É claro que tu pegou. É, nem percebi não, mano, que eu peguei. Foi mal, cara. É meio, tá ligado? Meio miau, padrão. Demorou, demorou. Eu preciso de kit médico. Sai fora, Miguel, sai fora. Eu tô precisando, mano. Não, 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 não. Ah não, cara, eu perdi o que aconteceu ainda. Vem, vem. Ei, é um ladrão atrás do outro. Ah, nada, eu nem vi que eu peguei. Ih, na Vila do Chaves você já era expulso. Ah, aqui na Vila do Chaves eu já era expulso nada. Ladrão. Ladrão. Skill no Cooldown. Boa, alguém abre aqui, alguém tem uma chavezinha mestra ou não? Deixa eu ver. O GH tem. Tem. Abre aqui. Não, mano, não abre nada não. Abre aí. Não, 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 não. Abre aí sua porta pra gente entrar. Não, 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 não. Olha os cara salvando aqui o GH bem quietinho. Minha porta é eternamente fechada. Skill no Cooldown. Deixa eu salvar o GH pra ter mais gente. Deixa eu salvar o GH pra ter mais gente. Pô, mas teve uma trocação insana ali, tá? Fihou, 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 fihou. Fihou, 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 fihou. Morre, 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 morre. Morre, 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 morre. Dois aqui comigo. Deixa eu matar um, mano. Comigo tem. Por favor, timão. Skill no Cooldown. Skill no Cooldown. Dentro da casa fez mina. Não sobe o... 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 Tem que matar um, timão. Por favor, timão. Alba nele. Skill no Cooldown. La caí. Lleta-la. Não tá negativado. Opa, achei. Ah não mano, mas ele é burro cara. Não, não se levanta. Fala que você não tem seringa. Fala que você não tem seringa. Não tem. S ethical. Lleta-la. Oh eu vou morrer. Morre, morre. Não vou não, vou não. Eu sou o GH, não morro. Não morro tão fácil assim. só mais um de meus eu vou namorar aqui pra jogar essa linha tô sem clipe pra amanhã cara que isso, eu me ferrei minha tropa aqui tá na leve light down, TV mano postando só a tarde agora? você que tá postando vídeo agora só a tarde? ah depende mano da horário que eu consigo postar mano eu tento postar o máximo na hora do almoço mas tem vezes que não dá do almoço do almoço acho que não hoje não amanhã cedo hoje é atual vai fazer live c que hora? vai mais da tarde aí vai pra boi para esse é o propósito vou soltar um ligão ali olha que de tarde não tem ninguém pra jogar amanhã amanhã eu vou amanhã eu vou estar de boa amanhã eu vou amanhã eu vou bora fazer um time para jogar uns diários então ou não? amanhã ai 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 vai ter algum aqui johnny aham johnny né johnny johnny por que te colocou johnny? faz tempo viado esse bagulho que é johnny cara? sei lá o nome do cara é johnny sei lá irmão não eu lá mandando um monte de mensagem lá no chat do heart né e ele e o johnny e o johnny eu falei ah o cara nem me conheceu e eu falando lá todo mundo que ele fala pra mim um almoço eu vou saber que tu é johnny não nada caro elas são johnny e outra tem um tem um johnny que comenta minhas paradas eu achei que era tu ok é um jonas jona jonas comenta minhas paradas eu achei que era tu aqueles lá ah não não na moral meu discord tá muito louco tá muito bomzinho mas né ahn 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 oi jonas to pensando em fazer sabe o que largar logo com uma web no meu na minha mão de cara já assim vai ficar brabo amanhã de cara ahn posso jogar pode sim ou r 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 he yeah r r ch r r Onde eu to falando via dele, ontem ele tava com 300 e pouco, hoje tá com 430 Esse dia quando eu tava assistindo o vídeo dele, ele tava com cento e pouco É que nós não brinca de trabalhar né, ô Jonathan Eu quero que cês se foda É porque é todo dia Eu trabalho a hora que eu quero, eu começo a hora que eu quero, cala a sua boca Macaco Sabe com que que você tá falando? Aqui achei a Gazim Plínio Foi legal, os caras todos botaram, os caras todos botaram a foto do Ludo Esses caras ainda tinha que botar tudo a foto do Paulinho Tô esperando, tô esperando minha mãe chegar pra ela não prestar o dinheiro de comprar a placa Cara, não tem mãe irmão Ah, achando que eu sou o Miguel, fico gritando nakao aí Do nada, calma que eu vou lhe pegar comida mesmo, vai conversando aí Ah então, dá gol, dá gol então, antes Demorou, demorou Ih, deserto não pode jogar Ih Ah, é hack né Fala do Kent LKzinho, qual é o config do CPC? É um Xion É um Xion É um Xion É um Xion É um GTX 1060 de 6GB E um HD Por que tu não botou CS Rank? Não, não. O deserto não consegue jogar. Acho que ele tá com credibilidade baixa. Já voltei. Você viu como o GH é rico? Um pente de 16GB, sei lá, Leonardo. Eu... tu falei isso antes pra ele? É, é, é. Ai, vamos... Tome aí, Miguel! Qual que é isso? Logo eu, Sulício... Sulício não, Galo, que respeito a troca. Acho que eu vou correr pra uma briga de facão. Acho que eu vou correr pra uma briga de facão. Nossa, ele vem carispadinha, né? Sapado. Ai, fora, rapaz. Se faz de pão pra entrar na linguiça, né, Miguel? Caralho, minha dor, minha tarde toda, credo. É o que eu falo, né? Ah, vai começar, mano. Cara, é chato. Tu fez quantas entregas hoje ano? Ou nem fez? Hoje não, não fiz não. Não, ontem. Ontem? Fiz 9. Caralho, meu. Quanto rendeu? Cê tenta conta. Não, não ganhou uma gorjetinha. Gaste não, hein? Eu devia ganhar, irmão. Porque o pai vai tão rápido nas entregas que os caras ficam até de boca aberta. No banco de filma égua. Ah, eu sou cara de pau, eu já pedi, né? Ou não pode pedir? Não pode pedir, não. Ah, mas eu falo, ai, daquela coroa não tava brintindo, não, viado. Que coroa? Viado, minha mãe é coro do nada, mãe. É do nada. Devia ter um susto. Triple kill. Ah não, ô Miguel, tem que jogar ranqueado. Essas aqui os caras é muito ruim. É, mano. Esse cara aí tem que melhorar os bagulhos dele. Depois nós jogamos. Eu nunca tive a conta menos que 98. Eu só tomei no máximo 2. Ah não, tomei 96, gente. Eu não fico xingando os caras, né, Jonas? São caras sérios. É, ai. Não, cê brinca e trabalha. Ah, tu viu quanto que é a memória pra ir, ô Jonas? Eu laço ali, eu correr por ele aqui, rapaz. Ah, mas tu anda por tudo, tu é motoqueiro e não sabe, ô bicho. Eu não sei ali, não, irmão. Ah, mas aí tu também não ajuda, não. Quem sabe é minha mãe, minha irmã. Mas elas não tão aqui. Ah, acho que eu vou gastar o Block 65, velho. É igual. É igual. Mentira. Agora ele quer esticada. Ah. Agora ele quer esticada. Aí fora. Aí fora. Miguel. Salvei um pra mim matar ele na castanha. Miguel. Miguel. Salvei, Miguel. Salvei, Miguel. Salvei. Salvei, salvei. Miguel. Miguel. Opa! Cheatado. Vou passar no teu vídeo aqui. Minha live tá caindo, mano, toda hora. Tá, 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 tá. Eu não sei. Tem alguém na minha live aqui, mano? Eu vou entrar aí jogar na tua live. Eu tô vendo um bagulho aqui depois que eu tava numa live agora. Ei, Vicky! Eu falei, Vicky! Ela caiu e voltou. Eu acho que eu tenho uns 15 saudos aqui no bot. Ah, no bot também, né, miserável? E aí, o bot não conta ou...? Eu não tô falando com você, Heart. Obrigado. Tamo junto. Não tô não, Thiago. Tá top, mano. Falando com o Vitinho. Ah... Deixa o like. Vamos aqui no canal do Heart agora. Deixa o like aí. Deixa pro Heart não. Pagabundo. Inimigo à vista. Ó, Heart. First Blood. Ele ficou quebra porque eu mando ele calar a boca, é isso. Cachorro? Cachorro. Tô vendo seu cachorro, não. Hatch FF. Pc fraco. Pc fraco é, mano. Tem um cara. Pc fraco é uma mata. Uma hora e dezenove. Pudê. O cara tá de babal com ele. Peg trick. Ah, ele te caiu. Foi lá no Flamengo. Flamengo é bom. Jogou também só aquela porra daquele jogo ali agora. Devei jogar no primeiro jogo e jogou no último. Ficou mais com o terceiro. Pelo menos o nosso time disputa títulos. TÍTULOS! Né, DH? Tinho é o melhor, né? First Blood. Eu andou um bop pra roquear time, né? 2012 foi o nosso. Certo, foi o que? Eu quero ver o Flamengo contra o Grêmio, cara. O Grêmio tá bom. Eu vou jogar no Blue Shade Chico agora. Pô, tá de cima a mata! TÁ! Tá ouvindo alguém aí? Ou não? Não. Caralho, deu um bicão no... Deu um bicão na tomada e desliguei o PC. Eu não, mano. Aqui, rapaz. Fala louco. Tô te entendendo. Fala louco. Fala louco. Fala louco. Fala louco. Fala louco. Tô rendo de bandido, cara. Que bandido? Falso bandido? Ha. Ha ha. Ha ha. Não falou isso. Ai ai. Tem que mandar te derrubar da moto de novo, né? Ha ha. Ai ai. Manda lá. Fala. Sabe que tu caiu por acidente. Uhum. Foi apenas óbvio. Eu que mandei derrubar. Ha 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 ha. Ha ha. Ha 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 ha. Puta que pariu mano. Fala GH. Se não fui eu que mandei derrubar. Hum. Aí mandou aquele cara fazer a visita, né? Que boludo. É? O mar tá rindo? Ha ha ha. Ha ha ha. Oi GH, vou te dar essa honra de deixar a tua live no... Fechado live no segundo aqui. Mano, é que tá... Caiu, caiu a internet aqui do nada, não sei nem se caiu a internet, cara. Ontem aconteceu a mesma coisa também. Caiu, caiu até live. Faz quatro minutos que voltou. Ontem aconteceu isso também, ou... Inimigo à vista. Inimigo à vista. Voltei, voltei. Valeu. Agora eu falei, viu? Eu não olho. Ai, tu roubou uma minha. Olha o cara que se levantou aqui. Aqui, chega. Vem, cadê ele? Tá aqui? Ah. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Velo? Aham. Vai de carapina, não vai tomar no piojo. Ai, ai, ai. Não havia tosse não, hein? Carapina não, né? Tô. Meu Deus, quebrou tudo. Vai, sem querer eu dei um picão na tomada. Quebrou tudo. Cara, eu não lembro que placadinha de peça. Meu Deus. PH em live ficou negativo no CS ranqueado. Aí, não. Eu nem joguei. Mentira. Não compre RX. Vai. Vai. É uma de 4GB, né? Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano é. É 4GB. Ah, eu sei lá, mano. Deve rodar, 90 FPS. Só que eu não comprei. Ah, não. 8GB. É, na Apex Preto, 8GB. Caraca, ela vai pagar quanto? 1200 por mais recheio. Não sei, cara. 1200 tem uma 1660 Ti. A mercadoria, vamos ver. É, cara, ela é cara, uma nela. 8GB. É. Tu consegue, consegue, cara. Mas tu consegue a placa melhor. O preço preço aqui. Uma GTX 1660. Consegue é uma placa boa. Aumenta tua voz. Aumenta tua voz. Demorou, vamos aumentar aqui. A BPS tá caindo. Por isso, aquela está meio... Atrapada. Ah, eu perdi 5 portos por comportamento tóxico. Credibilidade da porto agora, menos 5. Oxe. Que que eu... Vai, trouxa. Que que eu fiz, cara? Quer jogar com um cara que não pode jogar, né? Cara, eu me arrependi de ter comprado esse fio, mano. E depois de um tempo, ele começou a dar problema. Meu PC, do nada, ele começa a ficar congelando a tela. Dando probleminha. Chamem, chamem. Mas vai assinar com todo mundo que acontece assim, mano. Eu tô com 100 de credibilidade. Hum, não tá bom demais. Não, não é? De arco. O VIT tá na calma, não? Não. Não, aqui ele saiu. Ai. Tá em live. Meio cara, tô transmetendo aqui, no canal aqui. Pode ver. Pode ver. Pode ver. Não, troca, então não vai ver, mano. Deixar um like. Se inscrevendo aí. Seja boa. Já vai ficar empolgado mais ainda. Ave Maria Ai, meu brother, rapelão Se o cara ia gastar dois e pouco, ele vai gastar três e quinhentos agora Naquele bagulho ali? Aham Capaz É, open box Ai, não, não open box, ainda sai carão, né Quanto que tu acha que dá os dois ali? Oh Só para o C2 já vai milão Fala, meu irmão de H Na placa de vídeo vai mais uns Olha o cara, o cara está te chamando no jogo, ai, ô Peraí, ó Valeu, tio 7 E aí, Lenda Tá bom? Bom, e tu? Ah, tô bom, mano, sempre Ah E o meu PC que esquenta a casa, a meu quarto todo Caralho, esquenta a casa, é, porra Esquenta a meu quarto todo, viado Eu tô com as janelas só abertas aqui com o risco de ser roubado, porra É PC de 2.500, cara, é É PC de 2.500 Não, PC de 2.500 não tem, eu acho, mas Só no Aliexpress que tem que montar um jogo com esse preço Igual o meu Mais um processador e uma coisa até Valeu Ó, um tiro, um tiro Caralho, mas eu morreu, espera aí 50 182, caralho, esse cara está tudo de ouro Caralho, jogar com mamonha é triste Caralho FICO Ficou pro lado do de trás Bugado Mas eu me sinto, mano Depensa, mas, aí eu não consigo pegar Cara, é bom Aqui tu vai abrir a Pichal, mano C soften aqui Vai ter que subir nele Para ser bom na Pichal da minha aumentar d到ens Não os meu Műs Espero melhor Marcos Bu Caralho, ó quanto que eu dei de dano nesse round, mano. Ô, Jh. Parei. Eu tô tomando seus cortes. Caralho, cara, eu... Eu mantei, acho, no PV aí do... 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 Não sei não, não vou levar depois. Eu perdi aquele. Caralho, esse riso aí, tá? Dois mil e quinhentos pra fazer live. Ah, é o meu. Ah, mas vai ver se vai estar expresso hoje em dia. É, na panca a gente tá barato. Still on cooldown. Cadê like? A maioria dos PC roda, velho. O pessoal é esse jogo, velho. É que é mal otimizado? 100% otimizado. O que tu fala que é mal? É, no não anymore... Ah, não. Cadê é. Cadê que era? Cadê... Cadê... Cadê? Cadê merda lá... Cadê... Não veja, não veja... Eu tava assistindo a live e deu vontade de ouvir, eu peguei o jogo. Tá, maluco? Qual a placa tu usa? Eu fui pra escola. Dividi ou placa mãe? Dividi ou placa mãe? Dividi ou placa mãe? Dividi ou placa? Eu paguei R$1.000 na época. E ela tá mais barata na AliExpress. Que isso chat é rico. Queria. Queria tá navegando. Puxou nas antigas. Ai. LIMITS. LIMITS, LIMITS, LIMITS. Abre aí. LIMITS, LIMITS. LIMITS, LIMITS, LIMITS. LIMITS, LIMITS, LIMITS. LIMITS, LIMITS. LIMITS. Vamos ganhar mais uma, nossa, salve. Valeu. LIMITS! Deitei 3 tropa Deitei play hard e matei papa kill Deitei os 3, tudo fraco Qual é 16? 10,60 né Vou procurar Vou procurar Mas é de 3 gigas Estou jogando para subir ou para não morrer Caralho Estou jogando para jogar Não conheci o amor Só conhecia o meu Pensei que era para subir de patente Não, não Se é que eu não ligo não Mas se quiser subir, eu jogo mais sério Mas se é que eu não importo Não Não Vai acabar um tiro Tem um full A base Tem um caminhão Tem um aqui Comigo tem Tem um aqui na casa Quase Ih, vou de base Tem um P5 Deixa pular, deixa pular Ficou meio perturbado Quando vejo Quando vejo Eu acaso Na base deles Base deles Base deles A gente vai entrar Rapaz, tem que passar na frente e vocês Pede com licença Não, não Ficou meio perturbado Que Não, o GH é certo Tá bem certinho né GH É É E o GH tem que ir a mais E até hoje eu não consegui fazer o Highlight que eu queria. Qual? O GH, o GH, eu tava vendo os Highlight que eu tava postando. Vai ter muito tempo pra fazer ainda. Ainda vou fazer ele, não acredito. Na moral, vai me derrubar na cena lógica do seu lugar. Essa é a intuição. Ai ai ai, vai morrer pro droga. Eita ai um. Papo. First Flood. Ai, tudo mais eu preciso. Olha o cara ali, ai. Roubou. Roubei nada, matei. Roubei nada. Eita merda, tomei 4 balbas de uma vez só. Pula, pula, vem, vem, vem. Vem não, vem não, vem não. Eu não, eu não era brincadeira, brincadeira. Que longu, velho. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. O processador do Johnny é uma e 13 décima? Isso. É. Tá 400 pila, tá aqui. Na onde? Na... Cabo, no Up and Box. 399. Não, não quebra esse dia, não, não quebra esse dia. Vamos matar ele. Poxa, eu estou inscrito. Olha a capa de mim. Hum. Ainda no Cooldown. É isso, eu deixo o botão para o backup. O que é só o ano? Double kill. Ah, eu não sei. Não, é tudo que queria, mano. Fui em 9. Ah, não sei. Tchau, não. Tá... 2 mil na... Na aberta. Ah, não sei. Mano, aqui eu vou comprar, hein. Compra, compra. Comprar, hein. A vista. Será que compensa? Compensa, claro. Vou comprar ainda. Caralho. Que mentira. Como é que tu tá com... 18 minutos de coisa e 52 likes? Não é 18, é porque caiu a live. Voltou, pão. Caralho não, bro. Ah, tá. Ah, tá. Não, mano. O que é que é fã do Jalo? É que tu tem que entrar... É que tu tem que entrar... É copiar esse link... Entrar no DC... E ir lá... Arrastar lá embaixo no... No bagulho do... Do Discord. Todos os Discord que tem. Clicar na maizinha. Aí tu cola... Esse link aqui. Não. Não foi aqui no jogo não. Não chegou aí. Ah, então aí é foda. Amanhã eu vou fazer o live até pegar 900. Tentar mandar de novo. Tentar mandar de novo. Tentar mandar de novo, ó. Tentar mandar de novo, ó. Põe o espaço que eu venho. Vai. Chegou aí? Não. Deixa que eu... Depois eu vou reclamar aí. Aí, pronto. Mandei. Esse aqui. Vai. Sabe qual é o mais fácil, GH? Apaga o... O espaço que tem antes do ponto, GG. Aparei, Heart. O mais fácil é tu pegar esse link e botar na tua live tu mesmo. Aí ele só clica e entra. Eu também. Minha tropa, Jericho tá aí, mano. Vamo deixando o like e fazer a boa. Ah, 20 inscritinhos, mané. Também, ó. Dá muito. 52 likes. Tudo é boa. Vou lá, vou lá, vou lá. Peraí. Vou fazer live no... No pop. É brincadeira, Adem. Vou fazer live no mobile. Aí, Miguel. Bora jogar, Miguel. Zero foco. O meu... Passou uma cocada agora. Poxa, o Edizão vai fazer um novo campeonato? Todos contra o Heart. Tenha que desculpa. De revela contra a rapa. Eu amarei os weed revela. Tem uns ali que bate na cara, mano. Dá ali. Tem uns ali que bate na cara, mano. Eu bato em gol. Vai e bate em filho, galera. Não sobra nada, né, Jh. Sobra nem pra contar a história Cadê, tem uma salinha aqui, mano Tem que estar na live, mano Manda um ponto, sei lá, alguma coisa aí Pra saber se eles querem amassá-la ou não Vou estar com você, quanto mais precisar Novo inscrito, Dan, ZZ, YouTube O cara faz live todo dia Não é o GH que é zero foco Zero foco, zero foco Por que zero foco, me fala Eu quero saber o motivo de zero foco Zero foco é um cara que não tem foco Entendeu ou não? Não é porquê que você zero foco Por um único motivo Qual? Oh, mano, o Max tá em live Jordan também Jordan X? Ele mesmo Caralho Oh, GH, GH Falei, falei Puxei um lá no Discord Oh, primeira vez que eu tô lá no Discord Eu tô no Max ganhado Quatro, dez Ah não, eu mudei errado Que tá na descrição do, da live Tá Olha o Jonas Ah não, alemão Alemão, batata Queijo com barato Rael 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 Quinta dia uma vizu Tortou o Mano Max Tu parece que quem joga melhor o Rael, o Mano Max, o Miguel Mano Max Mano Max só perde pra um cara Salve o LKzinho Heart Max Só perde pro Dini E Shawano, né? E Shawano também é outro nível Sabia que eu sou a única revelação do Dini, né? Aham Ele quebra, né? Quebra E é bom Um dia eu vou aprender a editar igual ele Não sei, né? Se é ele que edita Acho que não É ele É ele Ele mesmo O GH também pensava que não era? Não Eu nem sabia se ele editava ou não Não sabia não Aí você me falou que ele editava Eu Ficou feio É ele Eu tava editando um vídeo dele no meio da live Cadê minha tropa? Vamos se inscrever no canal, mano Vocês se inscrever no canal Ninguém Ia criar uma salinha mas não tem ninguém Ninguém tá falando no chat Capica o chat, ninguém fala Não sabe como é que resolve isso Manda cem real Manda cem real no superchat de alguém Cara, de quem que é esse número? Aham Ai ai Pegou a referência daí, agora Sempre Poxa lá no ginásar Calma aí Calma aí Calma aí Dá ali, dá ali Vamos jogar Bora O Miguel saiu Saiu, acho que foi lá embaixo Demorou Isso, eu ia ficar amassado do evento Isso aqui Tomei hard, antes Olha a transmissão aqui Como que vai pra colocar Só pro chat Só aí, quem escreve, tá ligado? Eu não sei se tem como botar durante a live Acho que não Não, mas tipo assim, tu sabe só explicar como que faz? Aí quando eu fechar o... Não, mas eu tô olhando pra tua live, caralho Não precisa fazer nada Caralho, mas bode ele Ah, deixa eu entrar Tá entrando aí, hein Lá é ele Tá Bota em editar ali Personalização Aí, ó Qualquer um Aí tu bota Quanto que o pessoal Eu boto qualquer duração Que a pessoa se inscreve Já pode ir Boa Aí ajuda pra caramba Coisa boa Será que mudou? Esse pá mudou Até na live, ó Mudou Aqui aparece Ativou o modo exclusivo para inscritos Somente inscritos do canal Podem enviar mensagens É, vai tomando Vambora Ai, cali Cadê? Bora Olha o gás daqui mesmo Esse... É, céssimo Sei lá Pera aí Só deixou Bora Bora Ih, não Pera aí Deixa eu baixar então Baixei rapidão Não, moleque Mas até que é da hora, cara É doentíssimo Mas é da hora O que tem que baixar? Mapa Vou estar com você Quando mais precisa Mapa Mapa Eu sou o mapa Que likezão, rapaziada? Quase 440 Mame esse caco Tá aqui Quem? Mame esse caco Ah, cato Cadu Caco 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 eu não falo no frago não Eu acho que não Como não, cara? Deu um fragar, mas não lembro Afundo o bonézinho Bota o corte na navalha Ah, é esse Ah, então é um frago assim Quem quer É que tem um cadu e tem esse Cadu também é brabo Tá, eu já baixei Eu acho E aí, miga Vai jogar? Tô, também Tô, tudo vai jogar então Eu vou jogar a próxima Pera aí Não Só tô me deixando o bagulho aqui, cara Me dá um sopro Nunca perca tempo É Um mapa Um mapa Eu sou o mapa Onde esconde? Que boa é Nunca brinco Eu esconde, esconde Nunca brinco Eu não Tem infância Nunca cerro uma rua E voltou Todo ralado Nunca pulou Do 10 pro 30 Na contagem Do esconde-esconde Nunca contou Do 10 pro 30 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ah, igual o flash Neguinho virava as contas Lá vou eu Em vez do cara Contar 31, 32 O cara conta T1, T2, T3, T4, T5 É tão rápido Que tu nem vê a contagem E o pronto art Quer conta no Pix? Aí 3,99 Tem alguém aí Que tá devendo Ah, não Pagou, pagou Pagou Que likezão, rapaz E aqui é só 4 jogador? Que? Não, não É bastante É que ele Ah É esconde-esconde Literal Esconde-esconde Já brincou Desconde-esconde Ou Tá legal É É tu que pega Então Ih, lá é ele Mano Vou pegar ele Tinha que jogar Aquele bagulho De x1 Viado Aquilo lá é massa É Aquilo lá também é brabo Ué Quem que pega Aparece É um carilho Tá em outro lugar Não sei Não sei Não sei Ave Maria Que esse Ah Deixa eu botar aqui Cadê? Eu quero Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Ai Ah, o negócio não quer ficar certo Eu já morri Ai, cali Que eu sou muito foda Eu tô no lugar da vida Ai, ai, ai Tem um cara aqui Quem que pega É os caras Eu tô junto Eu tô junto Com o menor Aqui Eu tô parado Não Ai, tem cara comigo Tem cara comigo Não atira não Não atira não Não atira não Não dá pra saber Quem pega Ah, não Não, não, não Não Eu consegui dar fuga Mentira Eu sou o melhor Ó o cara Do meu lado Mano O cara que pega Do meu lado Eu quase morri Cara 25 de vida Para de se mexer Filho desgraçado O cara que é do meu lado Se mexer O menor É O menor É Ó Ah, não, não, não Ah, por que Tá aparecendo esse coraçãozinho Na minha frente Cara Olha isso Mano Ah, vou morrer Vou morrer Esse cara tá vindo atrás de mim Ah, ó De novo Cara Olha isso Cara Isso que não pode Olha lá O jogo tá me explotando Morri Olha isso Olha isso Cara Para de me explotar Jogo miserável Não 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 Cara 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 Só tem Eu vivo E aí E toda hora preso coração em cima de mim cara E aí E aí Seis Cinco Quatro Três Dois Um Ai Kalika Ah não mano Eu ganhei Nossa, o time ganhou uma já Caralho mano, eu ainda consegui dar fuga ainda Ah fala do homem, o homem é brabo De novo, de novo Ah não, sou eu que pego via É só um que pega É três Dá pra ver lá em cima Poxa, puxaram eu aí Não Não Ué Fiquei um verificado Ah mano, me ferrei Ah me ferrei, me ferrei, me ferrei Ah me ferrei, me ferrei mano Caralho Caralho Não me acharam Não me acharam não Cara, que... Ô, namorado se o Heart brotar aqui Do nada Nem ver Ai, eu vou ficar muito abolado Ai, o rapaz já pegou, rapaz então mano O que, mano? Vamo vambora Ih, o rapaz Não, 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 oh, oh, oh oh, oh, oh olha ai que pilantra cara olha ai que pilantra ele veio de vininho ai 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 squid uiii cations Ah, não, mano, meio esconde-esconde não, cara. A sério é o meio... Ah, cara. Eu ia ficar vivo, cara. É modo maluco não, mano. É modo maluco não, mano. Ah, cara, na moral, mano. Tava mó bravo ali, esconde-esconde, cara. Eu que descobri no final do bagulho que dá pra mim atirar, velho. Ah, velho, agora que você escreveu, se tem uma arma... Ele tá lá no final lá, Ralf. Não, amiga, a gente tem que ganhar, cara. Você ficar falando assim é foda. Não, mas tu é pegador agora, né, o boca aberto? Eu sou pegador. Ah, é... Quando tu morre, tu vai pro cima dos pegador, tem que falar mesmo. Não, aqui falar, não falar nada não, tem que ficar quietinho. O pior é que eu não tenho lei, GH. Ele veio de mansinho na mesma pileira que eu tava, só fazendo... Fala, tem da porra hoje, garoto. E mansinho... Para de choro, cara. Caralho. Na moral, ali você disfarçou muito bem, cara. Pra porra, entra. Muito obrigado. Ah, ali foi uma disfarçada... De outro nível. Muito obrigado, mano. Lá, hein. E tem um crocodilo chamado Jonas, né, calma, né. É mesmo? É mesmo? Crocodilo, mano. É mesmo? É foda, é foda. Crocodilo, é foda. É mesmo? Foda, é crocodilo, mano. É, mano. É de uma eco. Crocodilo é seu pai, só desgraçado. Crocodilo, sai crocodilo, mano. Não é crocodilo, não é crocodilo. Crocodilo é o Miguel aí, ó. Crocodilo. Crocodilo. Caralho. Preguiça do cara. Eu consigo postado já. Vê quatro vezes, vou. Ah, é só pelo PC que eu consigo ver, mano. E acho que eu consigo ver aqui pelo YouTube Studio. Deixa eu ver aqui. Ahn... E o Heart vai fazer live não? Hoje não. Hoje ele não vai fazer live não. White. Ele vai fazer live hoje não. Só amanhã. Amanhã ele vai abrir live mais cedo. Seu céu. Qual é o que mais? Que luz? É o que mais? É o que mais? É o que mais? É o que mais? Tá fechando, cara, sozinho. Ficando bolado, hein? Eu vou quebrar tudo. Tá vivo, Miguel? Eu tô todo hora do meu lado, meu cara. Ô, Miguel, os caras bateu em todos. Doeu, Miguel. Bom dia! Aí, bora, Free Fire. Firo, Firo, gratuito. Fugarel. Caraca, não vai fazer assim não. Pela minha frente, Miguel. Ah, tu virou o pegador? Virei. C.H.? Falei. A live voltou? Voltou, faz tempo. Tá dormindo? Tava fazendo os bagunchinhos. Não vou nem abrir live nesse corte, que o J.H. é meio telador. Tem que passar o espírito de... De trabalhar dormindo pra ele, o White. O Heart tá muito vagabundo mesmo. Tá vassando só. Mais live só quando quer. Pelo amor de Deus. Não, eu não tô ouvindo isso. É muito zero forte esse Heart. Não tô ouvindo isso. Lago eu. Não! O Heart nunca mais foi o mesmo. Ele que... Ah, viagem. Faltava cinco segundos e eu perdi. Valeu, Black. Eu fiquei em quarto, mano. Melhor que o Miguel ficou em último. Nem sei no que posição que eu fiquei. Tem que dar uma farpada, né, Diana? Claro. Bora jogar aquele X1 lá, mano. Tem que jogar zumbi, mano. Tem que jogar zumbi sem roubar. Bora. Moro, eu criei. Tu sabe qual que é o mapa? Sem roubar. Eu não entendi essa tua farpa aí sem roubar. Quem roubou? Você tá ligado que nós deu um... Alô. Eu fiz um gelinho ali. Fez um gelinho ali. Um gelinho aqui. Saímos do mapa. Voltamos. Eu tô gostoso. Mas tu tem o do zumbi? Eu não tenho. Cara, eu acho que você vai achar aqui. É um balão que eu fui tentado aquela vez, né? Ah, eu queria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Droga. É o Guilherme. É o Brian. Vê se tu consegue achar aquele do X1. X1? X1, né? Qual? X1. Oh, o Hearth. Oi. Aí que você fica fazendo live, você pega o zumbi até o final do mês, viu? Claro, meu cupim. Mas, né? Amanhã eu vou fazer live, você vai vir até os 900. Só cuida. Ah, mas eu acho que amanhã você consegue, né? Vou pegar 900 e sair no outro dia, 950 e no outro, 1000. Tá vendo aí? Qual é a questão que você fala, Arte? Aquele que fica na árvore? Árvore zona lá? É. Eu acho que é esse daqui, ó. Não, é esse outro. Cadê minha mãe que não conhece? Chega, eu quero comprar o meu placa logo. Qual placa tu vai comprar, Diana? 580. Não, tá. Não vou fazer live, não vou fazer porra nenhuma, hein, mano. Quanto que tu vai pagar? Vou comprar pra Alex Freire. Não, não faz isso. Quanto que tu vai pagar? Ah, mas o preço... Não. Quanto que ela tá? Nem sei quanto que ela tá. Olha aí. Ei, o cara compra e não paga. E não sabe o dinheiro. Eu não comprei hoje. Eu não comprei nada parcelado no meu PC, nada. Eu também não. Hum, vou nem falar porquê, né? Ah, o Miguel tem parcelado da vida dele. É, filho da puta. Tu era... Ô, Diana, tu era pra ter comprado a Kabum. Ai, ai. Ó aqui, ó. Essa aqui, ó, Diana. 30,90. 14 mil. Ah, para aqui, mano. Nossa, tá barato, pô. Tá barato. Ah, 30,90 tá mesmo pra... Ó, no open box tá 11 mil. Olha, a mensagem do dia chegar todo, ó. É, oi. Caralho, mas 40,90 que é 14 mil, ó, Rati? Aham. Por que 30,90? Não, não. Deixa eu ver aqui. Não é uma, 30,90 aqui, tá? Deixa eu ver de novo. Caralho, tá caro, mano. Muito cara. 30,90. 14 mil. Caralho, muito cara. Mas ela é toda empiriquitada aqui, né? Cara, tem que estar todo mundo. Tem que ter oito na sala, Guilherme? Hã? Não, não. Vai, quando começar, vai... Caralho, o cara ainda botou assim, ó. É a RTX 30,90 com o melhor preço do mercado. Tá louco, já 30,90. Vai, tomando. Caralho, com o sol. Ô, viado. Para quem quer jogar jogo, tipo Free Fire, processador que manda. Tem que comprar um processador muito bom, a placa pode ser qualquer uma. Aí, tu sei que está, está escutando, está falando aí, Varã? Agora, para quem quer fazer live, postar vídeo, ser alguém na vida, né, Diana? Aí, a placa de vídeo. Tá legal. A gente fica trabalhando aí, ó, para os outros. Você trabalha para os outros. É, trabalha para os outros. Quem quer fazer live, postar vídeo, não tem tempo de ser rico, Diana? Quem, quem está trabalhando para os outros? Tu? Você não está trabalhando. Você não está trabalhando para os outros, não? Para entregar, não? Ah, pai, quem faz o horário? Eu mesmo. Não, mas, Diana. Mas, a pessoa te paga para entregar o lanche dela. É. Você trabalha para a pessoa. Eu estou fazendo o que eu gosto, andar de moto, irmão. Mas, você está trabalhando para a pessoa. Não, você está trabalhando para uma pessoa. Ah, que a galhão falou isso, irmã. Tem um dia. Tu recebe em dólar, Diana? Só para vir saber uma coisa. Quanto que você tem na conta? Me fale. Ai, ai. Você já pegou em dólar, Diana? Já pegou? Eu já. Eu já. Já? Já ganhei em dólar? Já peguei também de ouro. Ô, Diana, já ganhei em dólar? Só para vir saber. Mas, eu já ganhei em dólar, Diana. Você já trabalhou para ganhar dinheiro em dólar? Em dólar? Vai ganhar um dólar, mano. Olha, você não vai. Um dólar, quanto que vale um dólar? Você está sabendo? Que isso? É, hard, hard. Ô, Diana, só uma perguntinha para a gente ganhar em dólar. Hard. Oi. Quando você fizer o tanto que eu gastei, aí você pode me falar. Mas, tu gastou e o que tu tem de hoje que tu gastou? Nada. Nada. Eu ainda posso comprar, ainda. Eu tenho 100 mil carros ainda. É, que se eu vou táxi. Você vai comprar uma bosta de um processador? Eu não. Eu vou comprar meu apartamento. É o cara do GH. Que cara lixo, cara. É, que eu vou comprar um apartamento que eu tenho uma quadra para jogar. Ele está me matando. E aí, agora vai fechar o pau aqui em cima, né? E não morreu. E aí, você diz que ficou zica. Qual? A minha, né? Muito obrigado. Não, não. Ó, agora dá para... A mojinha... Não, a mojinha que o cara colocou as coisas zicas, velho. Tem mais arma agora. Ah, de novo, hard. Vou tentar mandar para tu lá no... Ah, lá... Não, 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 não. Ah, só pulmão aqui. Ah, não, mano. Meu Deus do céu. É bom, né? Aqui... Não, né? Não, eu tive um tapa de... Pô, que tá... Pô, vamos quebrar o coletivo que ele está embaixo, então. Chora não, coleguinha. Chora não. O cara é sobre-metralhador. Ah, repenou, velho. Agora eu contei esse seu site. Medusa. Vou amassar a cara dessa medusa. Dei, hard, hard. Be hard. Coloca essa música aí, ó. Ah, cara, eu tô... Mano, eu não tenho atrapalhado lá. Um funkzão pesadão, mano. Hehe. Faz que eu lote o funkzão da igreja, caralho. Ah, pô, Deus. Para, caralho. Caralho, a mulherzinha não morre. Dei 500k, panela. Ah, vai. Não. Eu vi um que perdi para o cara, ele fala. Cara, só não. Tô em primeiro, porque... Você é desgraçado. Ai, calica. Olha a arma que você agatizou. Val, val. É igual, val. Bora. Bora. Ih! Ih, 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 ruxa, ruxa, ruxa. Vai, ah, esse GH. Ruxa, ruxa. Eu só perdo, cara. Ruxa, heart, ruxa. Ruxa, ruxa. Esse GH é muito... Bom, o cara já era... É um trouxinho. Eu daí, você daí. O cara tá de acabar o mal, o que é que é o ruxo, desgraçado desse. Ruxa, ruxa aqui, ruxa. Eu não vou por nada. Ai, calica. Tá roubando, tá roubando. Tá roubando. Empate. Olha ele. GH muito otário, cara. Ele corre, ele corre. Sabe que ele respeita a tropa. Ah, não deu tempo pra pegar... Guto. Eu contra o Guto. Ah! Doenta! Ah! Caralho! Miguel só senta o dedo, rapaziada. Eu raro, o cara que me doou do mal, roubando. Caralho, maluco. Ah, não. Quando o Miguel não tem graça. Caralho, viado. Ô, GH. O Miguel correu do teste, que tu acha? Peidou, peidou. Ah, eu contra o seu sete. Ih, doze velho. Doze velho, bau, bau. Ah, não, moleque. Ih, ih, ih. Ih, ih. E merda. É. Ah, eu contra o seu set. Ih, eu tô contra o nobe. Ih, esse cara tá com cara de... Só um shitzinho básico Amassei a lata de novo Eu quero... Peguei minha cara Mano, eu só quero que eu armar uma ruim, cara E minha tropa que tá na live, mano Vai mandar umas perguntas no chat, mano Pra não ficar paradão assim Qualquer pergunta aí, né Morri pro tio 7 Esse Miguel só é leão contra o cara, né Me inscrever, deixar o like aqui, vou fazer a boa Olha, apertou um chat Olha que calista Mas só vem arma ruim pra mim, cara Tem que saber a hora de pegar a arma, né Ah, fiquei em quarto, cara Perdi pra todo Eu fiquei em quarto Ah, não, eu fiquei em quarto Todo mundo tô É porque tu matou quatro também Eu tô, tio 7 É, eu tô e o tio 7 tem quarto O resto é tudo boteco, né O Miguel foi o último, não ganha de ninguém Miguel é foda E aí vai criar o mesmo mapa, o mesmo mapa Você que sabe? Um mapa, um mapa Eu sou o mapa Cadê? 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 Tinha que estar achado de um dia Mas um dia é uma da hora Que é o mesmo mapa, né Sartar Quem é esse Isaac, você amor? Ah, não É o último set Não pode ver o Jojo, que já quer uma cachorrada É meu, Jonathan, vem aqui com o outro Por quê? Se eu nem que tem lá, vai cá Mata, hein Zumbi Tá bom, morro Ih, vem Combate armado, confronto casual, série criativa Caralho, já é meia-noite e meia, velho Pra mim é 10 e 53 Bem que 10, o quê? 11, rá Ei, Balu, tá jogando o quê, Balu? Fala Tá jogando o quê? Tô jogando nada não, tô mexendo no Instagram esperando os caras lá me... Achei o mapinha da hora aqui Tá jogando aqui Tipo aquele de parkour daquela vez, tá ligado? É, eu achei, eu achei Vai em live? Não Pode jogar Zero, zero Boa não Cara, zero, zero Porque eu não quero Ele é zero É, eu sou zero Depreciso Para desse Erro 3 pessoas em alan live Troca Tira Pô eu descer de novo O quê? Tira aí Eu pô eu descer de novo Aqui Não vai mudar ele nada cara, ele é mobile Vai bugar a calda aí Ah não, bugou não Tentar fazer ele falar, mano Tentar fazer ele falar é foda O cara quer falar, mas fala Fala de graça Fala se não é o Paulo Daqui a pouco eu vou lá Comer uma bolachinha, né? Maior rolar de carro Daqui a pouco ele falar que ele vai lá No rio No mar Maior ladrão de carro Você não sabe com quem você tá falando Fala de zumbi Ah, não sei bem inglês não, mano Nem eu Ih, caralho, o cara deu um pulo aqui Fui pro carpado Dei capim Dei capim Não, não, não tô entendendo o que eu tô fazendo Também não Fica aí embaixo, me ferrei, me ferrei, me ferrei Nossa, pai Nossa, pai Meu Deus, meu Deus O hardp1, vai pra mim Ai, 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 ai Só não tem nada pra fazer Ah, não, 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 não Quase Eu tô em último, cara Ah, ali, mano, olha o Miguel, cara Vai fazer seu negócio Eu tô tentando Eu tô tentando Tu morre? Ai, 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 ai Ah, quem é lá embaixo Por que eu tô aqui, pariu? Ih, eu moro Não, eu tô depois Caralho, eu tô entendendo o legado Tá não? Também não Que miséria é essa aqui? Eu sei que eu acho que tem que chegar lá Não tô Não confio em ninguém O mundo é traiçoeiro Ah, mano Na moral, modelei, cara Ah, olha isso, cara Ai, tem bicho Ah, vai Não, não, não Ah, demorou Caralho, não sabia disso O que? Não, que quando chega num spawn Aonde? Qual é o spawn? Não, não, não É o spawn, não É o checkpoint Não, mas aonde fica o checkpoint? Eu tenho que chegar no segundo andar Ah, vi Ah, não, não, não Mas não tem como, mano Tô chegando no terceiro andar já Eu tô no segundo Já tô bolado com a vida Eu tô bolado com a vida Quando o cara é baixo É só clicar em reset Tipo, se eu volto Eu não cheguei Ai, 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 ai Quase Me mata não, desgraça É, tia do meu time Ai, time A contra time B Pequenozão Ai, calcóia Tá chegando no final aqui Vai.. Só botar Vai.. Vai... A gente ia ter A gente eliminara É, aqui Bene, aqui A gente sai É, aqui Então, se eu체가 Deu Outra Piné Ai, 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 não, 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 ah, sacanagem, 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 tá? Eita, merda! Aí me deram uma machadada ruim, eu tava lá em cima. Não, 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 não salva não, não salva não! Eita, pariu, já! Mariu! Miguel, vamos passar disso aqui, Miguel. Ah, eu passei, o Guilherme tava me atirando lá em cima. É só você clicar pra resetar, Miguel. Não sei, cara, mas tava passando lá em cima, lá, cara, pra voar no soco, já. Ah, mano, sabe o que tem pra falar pra tu? E se eu pegar... Oi, G.H. Vale! Você tem robô, é, robô de sal aí? Tenho! Bora, bora aí, bora aí! Vou comprar salinha aí, dá um animal na live. Eu tô batendo no puteca aqui agora. Tchete, olha mano. É, eu acho isso que? Sto tempendo também. Bart! Que miséria é tu. Ah mano, nononononono. Ah não, claro. Cale embaixo! Eu tô no último andar ô miguel, é só tu botar reset que tu aparece aqui também. Eu tô aqui de novo, tô aqui de novo. Eu tô me é uma machadada, doce! Ganhei. Ah, mano, eu quase cheguei nessa árvore maldita, cara. Ah, ganha ponto quando tu chega lá no endgame, ó. Peguei a visão. Tá 7x0 pro meu time. Aí, 7x7, mano. Aí, 7x7 agora. Vambora, 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 vambora quando tu vai ganhar. Ah, não, mano. Essa piranha fica atirando. Aí, ele cheguei no checkpoint aqui. Aí, ele é foda. Aí, ele é foda. Ih, eu vi o miga morrendo, me apende aqui, ó. Ah, não, não, não. Ia foda, é foda. Falou eu aí, cara. Meu Deus. Ah, meu, meu time é que não faz uma... Ah, a gente ficou bem todo bugado, cara. Ah, mano. Faz uma pra Deus ver aí, meu time, meu. Ah, de novo, cara. Caralho, mano. O miga gritando toda hora. Matou. Olha a sua boca, moleque. Tentei mais, não. Acabou, acabou, carinho. Acabou. Aí, vocês dois vai tomar no seu escuro. Aqui, ó. Vou ganhar ainda mais uma, Diana. Só pra calar sua boca. Não vai, não vai, não vai, não vai. O DH não vai deixar. Não vai mais. Não vou. Quero ver quem é homem pra me tirar. DH. Plínio. Ai. Não. Cadê a rádio? Cadê você? Te amassar. Não vai. Vai que o ferrado. vai se encerrar eu to na ultima parada pra ganhar pro meu time mas eu to ai eu cheguei nossa Então joga, tu só vai ver um pontinho ali subindo Isso, vai ver o meu também Oh, 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 oh Oh, 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 oh 14 Ai, ai, calma aí Meu 14 também tá aqui Ai, cala Ah não, mas é um time de dois Sai Tá, amigo, já vai ver o outro já Ai, ai, vai ver o outro ainda não, calma aí Calma aí Ô, Timão O que é? Cheguei Mano Vai, é isso, vai tomando GH Time ruim, time ruim Vai tomando Mano, só não, cara Eu que fiz as duas, boa, de chegar lá em cima pro meu time, cara Que isso Eu também, eu fiz as duas Era tu e o tio 9 contra eu e o... O tio 7 aí contra eu e o Miguel Caralho, cara Não, era pra mim tá com mais pontos Conta só daquilo lá Vai jogar, Jonas Minha live caiu de novo Caiu, não Provavelmente tá carregando infinito aqui Não, não caiu E aí, Jonas, vai jogar? Não, não, não O bagulho tá pegado aqui agora, mané Tá jogando aí Quando vocês terminarem, vocês me avisarem Que eu comi pro tio, eu mando o Pix aí E você pega a sala Não, vai ficar melhor, vai ficar melhor do que eu ficar... Mano, meu Pix tá muito chatinho já Vou mandar o robô pra você Ah, não, vem de graça Não, eu vou mandar pra tu E aí, meu tio 7 falando com você, cara Caralho, não tô vendo não, mano Foda-se, ele A sala amarela, hein Ah, não sei, quer jogar mais a sala amarela Você vem? Vê dois Bora Bora É, é Brasil, caralho Eu só tenho que trocar os personagens Ah, não Que tu tá jogando com personagens de doente, homem Eu tô jogando na noite Mesmo os personagens, cara Não, eu não gosto Vai dizer que tu bota raiato Exatamente Coisa de mob, ele, né Coisa de mob, ele Ele criou, ele criou, mano Saco, adi Ih, caralho, calma aí Tu colocou o fuga no peão Não, não rodou agora Caralho, eu vou tirar o 7, não Vai jogando, vai jogando aí, hein Nem, mano, vai dar certo no doente Beleza Não vou jogar sem, bugar FPS Ainda bem que tu não vai jogar de anão Ainda bem Ah, não, 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 calma aí, calma aí Ai, caralho, meu fã, meu fã, não é possível Fã ou hater? Melhor ainda Eu prefiro uma Um fã Não, um hater do que um fã É isso Porque hater é um fã incubado, né É E um hater nunca deixa de te seguir Zamba, you might be together E um fã Tá me sentindo aí Caralho, tu canta aí, GH Ai, eu sou cantor, mano, internacional Preciso não fazer uma turnê, mano Posso passar primeiro nessa cidade? Claro Demorou Mas por que não? Não, tenta em outras primeiro Pra ver se tu vai ser aplaudido Não, mas aí já tem você já, pô Hã? Aí já tem você pra fazer a divulgação já, pô Nunca Mano, vai fazer Ah, você pode Cadê tu, GH? Eu, tu também que eu tô bugando FPS aqui Eu tava pegando até agora sem bugar Eu tô quase sem bugar, tá, FPS Ah, vou quitar, mano Vai perder mais credibilidade, mas vai fazer o que, né Com ou sem credibilidade, GH sempre será o mesmo Rafa Maria, que é isso? E eu sou um poeta Chama E não bugou Ficou cravado em 90 Vanessa Lopes era duas E minha internet no celular caiu, por que? Dois pagodes acabavam Ué Do nada Eu treino myself pra essa Bermuda Ah, só, só a normal, a 5G tá funcionando Por isso que eu não quero no PC Engraza a Deus, mano Se cai a 5G e a normal, fudeu Ah, aí eu ia ficar triste Só que por mais que eu não ganhe, eu não ganhe muito inscritos por larvae, cara Eu ganho muita, muitas horas assistida Aí me ferrou Ficou, quer jogar? Que desgraçado Cara, cada tiro é de 50 no pulmão Um desgraçado deles Ih, eu fechei o chat aqui, mano Pô, minha movimentação fica bonita aí na tua live Na tua visão ou não? Ah, mano, fica, fica Ficou sério Ah, opa, Draken Opa, Griff Eu também, ô Arthur Também ficou nessa, né Só que ontem, cara Acho que foi ontem Lá jogando no Tocistato Pato de amor, bonita Deitei um, matei o outro Tu viu a highlight lá, Arthur? O Lazarus não colocou tela preta? Tu viu a highlight de hoje? Quem botou? Ô, Guilherme Ah, até um tiro Cara, meu time tá na base, cara Ah, não, tô jogando apostado Não, não, pô Apoio de dois entre nós aqui no Discord Se quiser entrar no Discord aí pra jogar, mano Tá na descrição aí Mas tem que saber pelo menos Regra já postado Pra não Pra não ter, pô, até Caralho, pegando o drop, cara Vamos, cara Foi mais por ter estilgado, então Ah, mano, demorou Se não, se não zaralhar, cara Não trolar E aí Aí vai fechar aquele V3 certinho Boa, boa Bora, uma postagem Tô sem grana, velho Pior que é verdade agora Ah, não pago Porque eu acabei de falar Que ia criar uma sala aqui Ah, então vamos jogar sala primeiro Sabe o que eu pago, Raio? Ah, pô Para Tu foi entregar no shopping também Ou só em casa ontem? Eu fui pegar a entrega do shopping Ah, peguei no shopping Peguei no shopping Mais popular do Cuiabá E a coroa? E a coroa? Rapaz Olha que eu cheguei lá na entrega Tá ligado Eu venho a coroana loira, viado Bundão, peitão Falei Ah, Maria Aí vou ver a cara Que a mãe mora Caralho, dois andares De pra caralho Não é nem pelo iPhone Ai, GH Cara, eu já sabia Que aquele bairro era de rico Mas na hora que eu vi Aquelas casas Que eu fui entregar aonde Eu vou abrir Aí eu fui lá pra lá Depois lá pro estação Nossa senhora O GH tá escondido Lá no último container Não que eu esteja telando a live, né Mas vindo, né Nossa, que gelo Ai, calica Gelo de mobile, né Porra Caralho 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 Ah, velho, mas ele não renderizou você passando pra mim. Já ganhei, né? Ai, que pariu. Ai, que pariu. Um tiro, um tiro, amigo, também. Ele tá de ovo, esse cara aí. Ai, tá ali, você grudou no pé do melhor. Deixa eu me arrumar, mano. Eu tô deitadão na cadeira, cara. Ah, tá ligado pra aquele botão que... Imagina, tá desbloqueado lá do mal, velho? Aham. Então, o meu estrago, os dois botões. Tá ligado o botão que mira, da direita? Aham. Botei pra desbloquear, velho. Tá, porra, mas... Por que tu não desbloqueando o teclado doente? Não, viado, eu não consigo. Ah, pô, a sala é que tá rápida, mano. Eu não sei porquê, é estranho. Manique nada no meu time aqui, não tem caos, não tem nada, mano. As minhas direitas estão paradas na base. E tu vai comprar o teclado de alguém? O mouse que tem? Vai, se o viado insere, né? Se você quiser comprar outra, ele quer comprar um 60%. Não adianta? Não. Tô esperando se comprar primeiro, pra depois eu comprar... Mouse, mouse, mouse. Ele quer comprar meu mouse também. O Jonathan falou que ia fazer por 250 o mouse do PK. Qual mouse ele tá vendendo? O Dragon Cobra. O Dragon Cobra. Aqui eu tô Gucci. Mano, essa música é... Mano, BH. Eu vou comprar... Ô Arthur, eu vou comprar um mouse sem tio, velho. Você é louco, você incomoda demais. Muito bom, velho. Eu vou comprar um mouse. Tu... Nas trapalha, né, velho? Esse aqui é muito ruim, velho. Caralho, eu vou virar esquentador mais, velho. Caralho, atrás do gelo, mano. Até o Hark, mano. É foda. Ainda no cooldown. Caralho, não. Aqui eu vou pegar. Eeeeh, merda. Ai que sense. Eu... Bum, bum, bum. Hehehe. Vai pra escola amanhã, gato. É... É... Jonas é vagabundo. Parece que esse cara vai pra escola. Ô Jonas... Olha a cara... Olha a cara da criança. Não, Jonas... Miguel, você não tá entendendo que o Jonas quer ficar igual você, cara. Eu vi a... Eu vi a... Eu vi a... Eu vi a... Ano passado ele foi igual, velho. Não escondou também? Eu tava trabalhando. Ah... Essa é a desculpa de todo mundo. Eu também trabalhava e ia pra escola de manhã. Traba... Eu trabalhava a tarde toda. Ah... Nossa... Eu não... Eu não lembro que ele tão, sabe? Nem a pau. Nossa... Eu ficava até duas da manhã e ia pra escola seis. Voltava das... Foda-se. Dez horas da noite e jogava até duas da manhã. Eu sou eu, tá ligado? É, eu sou eu. E não tinha essa desculpa. Eu sou eu. Podemos ver que é um vagabundo. Podemos ver que é um vagabundo. Olha, acho que eu vendi meu kit. Caralho. Na moral. Eu deixei o hard no tiro. E o meu time foi lá e não matou, mano. É, meu kit. Combrou um argentino. Caralho. Tem que ser de novo. Caralho. Vai. Vira, travou. Ó, Diana. Oi. Tinha que ver no correio quanto é que é pra aí. Que daí... Eu tô vendo no mouse também, né? E o Miguel, se ele quiser. V403. Melhor que tem. V403? É. V403? Todo mundo fala esse mouse, cara. É o melhor sem confio. Eu rael que usar velho. Confio? Caralho, mano. Obrigado. Eu não curto... Sei lá o shake dele. Eu não sei. 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 O shake dele é aquele mais gordinho, né? O heart. Pô, eu ia fazer daqui a pouco, mano. Oi. Nós estamos. Nós estamos. Ele é aquele mouse mais gordinho. Beleza. Eles fizeram bastante lá? Tiremos um pouco dessa pegada dele. Tá, mano. Não sei o que não, não. Mas... Tá ligado, né? Deu o azar, velho. Veio, veio. Daqui a pouco eu curio, hein? 80 reais lá. Tem mais um pouco mais. Beleza. Fora, GH. Vai cagar em outro. Vai cagar em outro. Ah, que cagada. Mas a meta é boa. Eu tô abrindo a fazer a macetinha. Cai. Ah, abre mira aí, Miguel. Rápido. Só pra gente testar aqui. Se esquerda. Eu não consigo abrir mira. Se esquerda, se esquerda, hein? Que desgraçado. Ai, toma. Ai, toma. Ai, toma. Ai, toma. Ai, foi tudo. Não foi o pano, não. Já foi o pano. Mano, vai te tanto nele já, cara. A maioria das minhas skills, foi só nele. Ai, tá. Ele deve tá mandando um emote aqui, mas nem tô vendo. Ele mandou bandeirão pra mim. Me matou primeiro. Quem tá na live, mano, se inscrever, mano. Mandar um chat aí e tal. Trocar uma ideia, mano. Três pessoinhas. Oh, brincadeira. Brincadeira tem hora. Vai, Miguel. Vai, vai. 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 Vai, Heart. Vai. Vai. Caraca, eles tão trolando. Não vem ali, não. Não vem ali, não. Não vem ali, não, Heart. Ah, não. Um cada vez. Não vem, mano. Pode ir, Heart. Eu vou ficar aqui. Não confia no Miguel. Mas não atira em mim, não, cara. Se não, só não já. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Vai ficar lá pior, é, velho. Desgraçado. É pedreiro. Ficou em parede. Ah, só fiquei parado, guri. Eu tô no seu gelo aqui daquela hora. Caralho. 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 Ah, meu maria. Cara, se encaixa esses três capas ali de 167, essa é a boa. Não, o Guilherme deixou o meadão do lado, tio 7 v ruxas. Ah, já, mora. E aquele p*** eu peguei roubadão, Miguel. Fulei sem, sem nem pensar em atirar. O pior que eu ainda fui indo pro lado pro outro, cara. E o Grito ainda jogou pra direita ainda, né? Eu ia atirar. Eu fui pra direita e voltei pra esquerda. Valeu. Preciso de equipamento. E eu fui, voltei, fui, voltei e parado atrás da parede. Valeu. Ele tava quentinho a parede, cara. Aham. É que contra você a move não muda nada, cara. Ah, quando ele já jogou? Ah, não, não. Quatro, quatro. Estou aqui. Estou assistindo a live aqui. Vamos, calma. Caralho. Caralho. Caralho, tio 7. Solta o dedo, desgraçado. First blood. Skill on cooldown. Achei útil. Vamos ver se o Miguel... Caralho, tá se espinando, pô. Skill on cooldown. Morra a tropa, eu tô sempre botando. Ou ela gruda, ou ela acertando o pé. Que nome. Não sei se é o meu truquinho, mano. Eu tenho que... Ah, zh. Toma, pico. Toma, zh. Toma, zh. Ah, cutie. Don't kill. Mini Uzi. Mini Uzi, caralho. Mini Uzi, caralho. Ai, que pariu, tipo ele. Ah, mas o Jimmy Kili é o dono da sala, né? Mas... Get set, vale mini Uzi não, mano. Só um P. Doze velhos as armas, assim, demorou. Tem nada a ver, dono da sala. Não, não. Eu não vou ficar reclamando, né? O cara criou, né, mano. É, papaiaz. Vai fazer um apostado já. O dono da sala falar. Não pode Uzi. Não, mas aí. Aí você... Apostado tem regra. Regra é fita para si comigo. Nós jogamos... Você falou merda agora, amigo. Falei não. Apostado não tem nada a ver com o salão, né? Não tem nada a ver com o salão, né? Não tem nada a ver com o salão, né? Calma, heart. Tu não vem vindo assim. É, tu só tu viu que tu já perdeu o capa, né? Tu quase ficou de exemplo, mas eu fui gente boa, tá? É só para você acalmar o ânimo. Não vem todo louco assim, cara. Tem pessoal, ele está de FDD nas costas. Meu Deus, morri. Morri não. Tira no cão de dano. Meu Deus, amém. Primeiro do sangue. Nunca fiz sorte. Ah, me engana minhas costas. Tira no cão de dano. Na moral, Miguel dando... Cara, como que eu... Eu estou... Que porra, estou tirando 13 de dano. Morra. O pior é você saber que está tomando tiro costas e ficar em shot, cara. Toma para o reto. Você está trocando tédio com um. Aí você só vê aquele daninho dos caras das costas. Tem choque não, cara. Aí tu tenta correr dele, mas tem o outro perto de você, cara. Tem que ter parado o mira. Tem que ter parado na logica, ó. Não, não. Dale. Quer ver o derrubar o 17? Ah, não é. Ah, Miguel. Aqui é um cara já com experiência, Miguel. Tá jogando com o pai todo dia, né? Toma aí. Aí não ficou de exemplo, não. Ah, minha mira grudou no gel, velho. Porra, é mentira. Não é. Vai se analisar do drama. Eu não. Boa. First blood. Então, Hart quer ir salvar. No final de ação. Não é. Não é. Não é. Mas o doce é um cara. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. O que é isso? É infinito? Fala de ela, lobo! Eu sei, caralho! Eu sei! Eu sei! Ele olhando pro cachê! Tá doce dele vindo só! Vai pra lá, vem pra cá e... Nossa, o que quer fazer agora? É o game! O que quer fazer agora? É que eu vou jogar salinha agora, irmão! Não, velho, não é agora não! O que quer fazer agora? O que quer fazer agora? Ah, tá! Não, mas eu crio rapidão daqui a pouco! Não, tô ligado! Aí tu pede o crush do link dele! Ah, ele já mandou! É porque ele ganha um bônus, viado! Tipo, ele ganha um bônus e tu ganha um bônus, tá ligado? Tipo, ele ganha um trito e tu ganha um trito de volta! Ah, beleza, beleza! Ah, esse trito aí não pode fazer mais, tipo, 20, 30 reais, sabe? Beleza, beleza! Tô, volta lá! Demorou! Valeu! Me ferrei, me ferrei! Ô, Hearth! Oi! Bora lá, bora pro seu descer lá! Que isso, mano! Dois! Oi! Bora pro seu descer! Ah, mano, aliás tá doce, cara! Bora, mano! Não, os caras aí... Querem ir lá pro nosso squad? Bora lá, bora lá! Mas eu acho que os caras já tem o seu, né? Mas não tem cargo? É verdade! Cadê o seu? Ah, tá aqui! Agora eu tô... Por que que eu consigo entrar na sua calça sem o cargo? Como é que tu não tem o cargo, velho? Eu tenho cargo já! Não sei, quer ver? Queria! É o cargo máximo é que eu tenho! Ah, tenho, tenho! É que não aparece ali! Ih, não comprei a arma! Ih, tô sem arma! Faz a boia, time! Faz a boia! Dá pra um rompzinho! Cumprei só giro que deu tempo! Quer um, filho? Eu quero, eu quero! Na moralzinha assim, sem matar, hein! É, confiava nunca, hein! Oh, 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 oh! Que o Heart ali atrás dele! Oh, oh, oh! Ah, rapaz! Eu tô contra o outro, velho! Miserado! Aí! Primeira vez! Primeira vez que Miguel foi honesto! É! Amém, amém! Bora! Valeu, Jonathan! E o Jonathan nunca foi! Ah, é que eu sempre fui, irmão! Lean Enciderado sempre! Ave Maria! Ah, mas nós, lógico, ai ai ai! Nunununuu! Eita, miserável! Eita, porra! Mas viu, TFF ia cair de uma moto! Corra! Só vi o... Boom! Teeem! Acabou a jogar? Acabou, acabou! Caralho, 9 kill ainda! Tu viu o High Like hoje lá, ou o Heart? Claro né, pai! aqueles minutos final fala que tu é bom é a nossa eu sempre vejo agora vai ver se o a gente vai ver com essa tá e se não comentou não beleza beleza nem comentou vai lá vai lá não não é o relato hoje é que tomou um pouco o combo no final não é é que eu botei a tua visão ainda a assistir eu ia botar a tua visão duas vezes três vezes uma que antes de eu fazer o gelo aí eu atiro aí depois que eu atiro volta a tua visão olha pode sim pode sim o griffin a questão lá em jonas jonas jogando msi agora não eu falei chamei dois caras errados se sentar vai de vasco agora vai de vasco você mesmo tá vai de vasco é foda e esse victor acho que é o vitinho e evita vitinho é o vitinho né é o vitinho eu acho que não sou da live ele botou é o victor da live ali ó ah tá deixa mais gente mais clipe não é ele não é esse vitinho é o que tá aqui e o da tempo dele pegar uma bolacha sim ou não não dá só falta um aqui eu acho que eu acho que eu sei que o sete tá aqui não tá não tá ó por ter que pode levar o nosso time não é louco não ele não é mas ele é alguém tá bom aí eu vou falar um sim eu grife que eu queria que isso aí eu mando cara mas eu vi que eu tá na live ele vai jogar ele tá pedindo por favor ainda é o id da da sala grife é quarenta vinte e dois dez dezenove senha doze doze o que que esse cara tá falando vim pra jogar muita deixa não já para pra jogar não aí grife entrou bora é ele se é muito aí hoje mano regra de apostar vou mandar aqui para os caras ter certeza tomara que não trole igual do baluf por favor não é uma carpa só 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 pedindo mesmo o baluf tá aqui né ele vem depois aí foda vou formatar o computador vou formatar o meu acho que quinta-feira é quinta-feira antes de formato pô mas fala que vai lá na rua mas nós nem vai né nunca mais né foi eu chamei que ele vai vir sábado não é sábado ou passando não eu fiz eu falei pra vocês vim aqui tomar a teria mas ninguém vê aí eu que ele boa bora essa semana e caralho ah mas isso não precisa mas é a tarde a não dá pra vir a tarde bora skill on cool down bora 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 Um tiro Obrigado por esperar ai rapaziada Não dá Não dá Ah eu to bugado Eu morri Pera ai 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 que foda-se Quero até o outro Vocês não fez uma apostada? Cadê o combo? Vai hard Não vou ser escondido Não dá pra ir uma coisa dessa mas vou jogar uma apostada e vou ralar Caralho diabo Ah vou ser pro outro tarde amanhã eu tenho uma aula miserável Não falou que ia jogar até meia noite diabo Não falou que ia jogar até meia noite diabo Então pô já é quase meia noite Eu também dei uma aula amanhã diabo só que eu não vou Dá pra jogar dois apostados ou um dependendo da hora que acabar Cara eu to sem coragem nenhum pra ir pra escola de manhã Cara você é vagabundo mano Que hora que você tem vontade ir pra escola Me fala Me fala Me fala Me fala Me fala Me fala De manhã eu nunca tive vontade não Vagabundo Esse é o cara aqui mano Olha o cara aqui Vai dar puro vai dar peito nois Caralho raga você não viu Caralho papai me aqui ali Você chegou aqui muito rápido Que isso Até assustei Como é que eu vou ouvir com essa gazela gritando a calma ali Como é que eu vou ouvir com essa gazela gritando a calma ali Seu paica gargão Olha o grito da MOBI um dia ela agachada Olha o grito da MOBI um dia ela agachada Olha o Jonas é contra Caralho Olha o Jonas é contra Toma bem feito Olha lá ó ficou de exemplo ai ó Não passou a calma Não contou Fica é burro Não mano eu só escutei ele Só escutei o Caindo no chão Ele ficou bugado na janela Não ficou Não Ficou 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 o barulho daquele degemido falando na janela Não ficou cara Eu só não entrei em você certo Não vai ele Eu tenho que pegar no celular ali que minha mãe Tem jogando esquerda Com o grife Ele nem viu Tem 2 na janela aqui Jonas O grife morreu First Blood Rush minha eu to sozinho aqui na caixa Foda-se Confia Barry Allen Derrida o Hearth Ah não bugou Ah não 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 Esse cara caiu com o dedo de 12 Cruz credo Eu também Cara não Calma o bloco também ta caindo irmão Morreu pra mim Tem que falar não Bote não Bote não Bote não Bote do caralho Fica lá embaixo Moleque lixo Moleque lixo Moleque lixo É um tiro É um tiro Pensei que era o Miguel ainda de 12 ali Não acho que eu caí né Já Já vai levar todo mundo Ah vou Tu vê a vida que eu to Tá bom Só que ele é feio Não rushou Porque senão tava fudido É hack Se o Victor é hack Tá pô GH também é hack Mano a mira na cabeça Quem Quem será que é hack pra caralho Mano na moral Você pode olhar na live Mano Quem que é mais hack Quem que é mais hack será Acho que esse é hack Caralho mano Na moral Tava na cabeça a mira pra tu Jonas Não Caralho Caralho Fiquei sem calo Deixa eu ver na tua live como é que foi Caralho cara na moral Alguém alguém Boa boa Que isso cara Como que ele Tua mira tava é longe pra mim Cadê Art Bora hoje no lugar Tava na cabeça a mira pra mim Mano Vai hatear tu fala Fica hateado Cara hateando o próprio time mano Não não Eu não levei uma frase dessa não ter na live Eita Tá dando uma trachadinha aqui mano Foda-se Caralho Caralho A bolacha já me deu dor de barriga Foda-se Eu não fiz uma cala especial pro Canax Porra Tapa no Miguel O Miguel errou no HUD mano Eu lancei logo uma cala especial pro Canax na minha DC Eu lancei logo o folgado Ah dois caras atirando em uma Art Calma aí Eu não pico se eu assim não pode não mano Ainda no cooldown Abreu no pé mano Relaxe VH ta aqui Ele é de capa nele Ele é de capa nele Por que? Não empresta a conta pra ele fazer uma rota Quero que ele sai Toma aí Toma aí também Bobão Olha os morango aí ó Miguel Cala boca Cala boca Cala boca Cala boca Cala boca Porra na moral Na moral Ele tava pulando Ele correu pulando Falando a boca de crítico Falando a boca de crítico Ai eu vou dar o heart agora Falaram mal de mim veja no que deu Eu vou dar o heart Quer ver eu botar essa Eu bato Não tô falando mal de mim mas ele é Comprei Falaram mal de mim mas esquece Meu cara rap Eu gastei todo meu dinheiro errado ainda A cara e o chifreuto Ainda no Cooldown Ainda no Cooldown Pelo amor de deus Jato Eu trocando com os 3 e meu time bailando no meio do jogo Nada cara Mano, já roubou 2 skill minha Caralho mano, é 2 skill aonde? Só foi aquela ali irmão Preciso de equipar meu Miguel? Não, não, foi Miguel não Miguel deu um kappa de 70 nele Mas sei lá quantos pulmão Caralho, eu tava quase tudo perto de vida cara Nossa, eu dei 2 kappa no Miguel viado Sem ser o que você derrubou Depois que você derrubou ele Eu derrubou os 3 Não, tu derrubou eu não, tu me matou Vai ter mais? Mano, não depende cara, não tem mais sala não Essa daqui é a ultima que eu tinha O... Jet 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 5 Morreu cala a boca Morreu cala a boca Morreu engaged �� Não ganha nem do grife, amiguel, mas vai ter que processá-lo. Os dois doentes, cara. Eu voltei. Tô aqui. Não, os dois ali, um fazendo meinha com o outro na casa L, né, meu? Batei um no outro ali já. Não, não, mas eu tinha acabado de voltar da cerca, Heart. Não era pra você passar. Caralho, viado. Eu vi o Heart passar na aberta e dei dois tiros pro Lando. Morreu, cala a boca, morreu, cala a boca, Heart. Ah, mas é que aí já tinha que chegar o Miguel e dei tatuio pra lá, morreu, cala a minha cadeira. Na moral, se fosse ali um ou dois falando isso, mané, ia ser um brabo. E aí, Heart, você vai ficar nerdando assim mesmo? Não, não, pode nerdar. Não, mano, na moral, que isso, cara? Esse aí. Tem um aí, tem um aí, Heart. Meu Deus, sim. Ah, não, mano. Ah, já te pararam, caralho, dá um trem aqui. Já te tomei, pararam. Morreu, cala a boca, morreu, cala a boca. E aí, toma um carro pra ele, se eu pulei. Cala a boca. First blood. Double kill. Agora é o trem bala da Loud. Olha os caras tudo pulando ali, mas eu vou fazer a boa. Caralho, 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 caralho. É que a mira passou, depois... A mira passou, tive que... Mano. A mira passou, só voltei pro pulmão, pra não tentar perder a kill, cara. Caralho, a mira deu um passado ali cabuloso. Coitado de Jonas, bater de frente que tu lá em bala. É, mas não foi você que matou ali. Eu até ia te ajudar o Jonas, mas ele fez um gelo ali que... Me quebrou na porta. Tudo calculado. 2, 3, Olivia, você é louco. Não adianta chegar lá, Jonas. Ai, ai. Qual foi, Heart? Não estou vendo você muito na partida. No mesmo lugar. Ó, teu amiguinho já foi. Agora eu vi. É que ele tá com medo pra igreja de jogar. Ele tá preferindo ficar deitado. E os meus amigos parados. 3, uma baita alma. Ai, não, 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 não. Meu de... Não. Caralho. Você viu isso, Jonas? Você viu o Nativo, tá? Olha onde o Nerd tá. Olha onde o Nerd tá lá, viá. Eu dei, tem lição. Cara. Mano, late. Não late, Jonas. Não late. Mano. Caralho. Cara, na moral. Não bateu o Jantra, viá. Puta caralho, viá. Eu deitei no chão. Eu buguei todo dia, mano. Que coisa feia, cara. Que coisa feia, cara. Que coisa feia esse Victor jogando, cara. Não geme, não geme. Viado. Olha o que ele fez, Guilherme. Olha o que ele fez, Guilherme. Ele foi no... Ele tava pedindo Heart, né? Ele voltou. Fez tudo a jogada de novo, cara. Jogou lá atrás não, Guilherme. Eu percebi, mano. Tô esperando um tempão ali. Quando eu paro de olhar, aqui não aparece. Morri. Pare bugar, Guilherme. O melhor do momento aparece lá. Ah, atrás do Gelo. Dá pra vim, Jonathan. o cara carai velho, meu time eu não aguento cara cala a boca, morreu cala a boca a, o cara pô minha kill aqui mano eu não botava ver que eu ia derrubar ali na minha heart eu agachei e levantei nem apareceu você agachando ele jogou na nossa base já Tem um aqui nas nossas costas, dentro da casa aqui. O meu time tem que ganhar esse round aí. Migau comigo, fixeiro. De capa no migau, a gente também deu o capa. Funja, Jonah. Freio. Horrível. Freio tá seu time, fi. Garagem da casa da frente. Foi legal. Acho que ele vai querer jogar direito. Caralho, mané. É muito ruim isso, Jonah mesmo. Engraçado, né? O cara tá morto, ele tá falando muito. Tu também, então cala a boca. Caralho, Jaca, tu não jogou no Miguel, viado. Eu joguei, mas só que ele saiu de mim pra matar você. É muito lixo, é muito legal. Cara não, Jonah, morreu, cala a boca. Caralho, viado, você morre toda hora e não cala a boca, viado. É pra atrapalhar, é pra atrapalhar. Caralho é impossível, né não, mano? Só botar os caras pra chorar. É. Seu PC roda RP? Roda sim, ô... B. Até anti-RP se possível. Salve, Miguel. Miguel FF. Valeu. Tudo bem com vocês. O do Miguel é doente jogando. Vitor, que isso? Que que é? Vai pro bolo. Pra lá, meu amor. Que que eu tô falando, mano? Eu não consigo. Ah, meu. Sai da base, desgraçado. Para de ficar agachado no K-Cover. Já tá manjado essa jogada, mano. Ó lá, na base. Quer que busque? quer que busque na creche? Dez capa, deitei Tá morto, tá sozinho Sempre tô sozinho, louco, solitário Mas que gelo é esse de louco? Um tiro, um tiro, boa Cadê meu time? Tá tudo aqui, GH Não, não, eu tava gostando, eu tava fazendo um negócio aqui, tava indo no chat Boa, obrigado por salvar-te, irmão Vamo perder, hein, tá bom? Caralho, rapá, tá louco? Caralho, eu não escutei o Miguel passar, mano Caralho, viado Calma, calma, calma Parei pra entender o que era Giorno é muito ruim mesmo Você morreu pra mim, irmão, cala a boca Tática do Guardiola Muito ruim, gente Os caras só quer fazer método e nem vídeo mais posto Quem que não tá fazendo vídeo? Jonah? Não, 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 não Jonah já é, não, 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 não Ah, hambúrguer O negócio todo já Eu entendi, o negócio tá Jhg, avante do tempo Eu sabia, eu só queria Só da má, tá ligado? Ave Maria Valeu, Jhg Quem é que tá no meu off aqui? Out, F10, tá Ah, tu tava na... Caraca, eu já tava avançado e meu time não viu, mano Ah, cara, seu emulador Toys que eu jogo freando igual o Miguel Não, pior que só, mas o cara tava lá no meio Ó, eu tô jogando o mesmo com um aqui faz horas Que zera Ó isso já Que fico Ah, meu Ah, Mab, ele me picou, eu acho É, cacu... O Jonah só tá dando na cara, né Parece que tá de hack Ó, tem depois que vai trampa Ai, 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 ai não é mentira não Ai, ai O que só trânsito é de Sábio Domingo? É, bro É, é Ele é uma vez na semana só Eu ia comprar uma boneca inflável então Pra eu ir da postada Só como você ganhar dinheiro na postada vai ter que ter jeito, tá Caralho Ah, não, Miguel Eu dei dois tiros, Sábio Caralho, ele ia virar o clipe mais bonito, meu Eu acho que ele tomou um macetinho e depois tomou um pulmão Caralho, aquele cara na bala, não, 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 não Ó o duende E lá, daí que eu velo daqui, Hart, por favor Ah, viado Caralho, foi esse que caiu, viado Esse que foi o outro Tem que caiu Não caiu Ninguém tá falando com você, Miguel Lígia Na verdade, meu time, não Ai, no zero Mano, eu vou Ah, tem um cara aqui na base, irmão Paradão, viado Ah, tem, Mariquinho, é o que só me deu pulmão, aí, por favor Pô, 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 pô Eu lixo Ah, é só um capa Ah, buguei, buguei, buguei Caralho, tá um tiro no gelo branco Tá que pariu Minha vida também, irmão Paranão Avançou, tá na árvore Gelo branco Ihhh, vai ficar igual o mobile telefone lá Olha isso Vai na USP, vai na USP, Miguel Poxa Vai, olha o gelo do Miguel Vai, olha o gelo do Miguel Vai, olha o gelo do Miguel Não, velho Toma Desgraçado, velho Acho que ele tá morrendo Fuguei, buguei Fuguei Amiado Miguel é muito ruim, cara Vai, será, cara Cara, eu pensei que ele ia strafar pra... Cara, eu pensei que o Jonathan strafar pra direita dele Aquele cara strafar foi pôr Eu acho que eu sou você, meu pai Não, velho Estrefar pra você Pentei que você ia abrir pra esquerda Pra sua direita Pensou errado Achurrado, otário Ele correu Caralho, eu pensei que eu tava com destaque, mano Já vi minhas jogadinhas Tu faz jogo, tá jogando muito Já tive, né? Tu tá em destaque sempre O pior Oh, Art, vai se ferrar, cara Fala no contato, hein Cara, eu nunca sei que é tu Nem queira ver o Heart, mano Ah, esse é tu, amiguel É eu, cara E eu pensei que era o White, cara Não, aí você sumiu Aí xingou Aí tu trolou Tá farpando, cara Aí foi aquela xingada Esquecendo de tudo Esquecendo de tudo Eu já fiz essa aí Que eu fiz com o Miguel Em apostada, né? Raja o gelo dos amigos Fala que tá rajando Fala que tem tu um Aham Tô rajando, tô rajando o gelo dele Raja, raja E eu rajando o amigo, né? Vai ter apostado? Não sei Tem que só procurar Quem vai pagar Quem tirar Ah, e o ArtFS Aí, o GH Tá falando que só ele tem dinheiro aqui Ah, meu Deus Ah, só Tem que ser um desameiro de desse Caralho Por isso que não cresce, meu Caralho Não quer crescer, não Se junta aquelas duas lives que eu fiz ontem Ia bater mil Um sessentas Outra duzentas Não, não Ia bater mil Não, não ia bater mil Ia bater mil certinho, mané Certinho Não, olha, ó Novecentos e oito e noventa Ia bater mil Ia bater mil Não, faltou daí Eu só fechei porque desanimei, mané Mas ia bater mil Não, faltou daí Olha lá as minhas, GH Se contar todas Que eu já fiz Se lá Não, mas tem uma mais pra baixo Da minha também Opa, caralho E o cara mandou um chat aqui Ah, cara Tô Tô nua Trocação Mãe Santos Aí chega alguém Pra ajudar o cara Trocando É, mano É assim mesmo, Grif Tem que matar o mais rápido possível Salve, Dan Tá aí também, mano Quanto mais rápido Tu mato o cara Falta 11 inscritinho Mas pra bater a meta de hoje Bati minha meta, ô, GH Eu tô quase batendo a minha, mano Onde inscrito Bati meu sonho Qual? 200 visualizações num vídeo Ah, ah, ah Sabe nem mentir Sabe nem... Eu peguei 840 agora E agora que amanhã Eu vou pegar 900 Olha que mentiroso Vou ficar tarde toda As pessoas chegarem, rapaziada Meu sonho é bater 10, hein Mas se eu bater 10, hein Ai, calica 10 o que? 10 casinho Só isso? Só isso Tem um com 7,500 Vamos ver se ele bate 10 Se ele bate 10 Ah, ave maria É só tu botar assim, ó Cheatando No PC fraco No PC fraco Contra streamer Ao vivo e a cores Tio 9, black, back No bruxo Vai ser isso, né Quanto de amanhã, tá? Encher a build Tipo, o título do vídeo Botar um texto, né Um texto de 20 linha Blackt9, back Terol Eu sou um jogador Já amassei Aí começa a botar todos os nomes Blackt9, back Dante Se esnobrou Tudo isso que eu já amassei Estarão no chat Sabe como pegar aquelas 5 salas de dias Quê? Ah, 5 salas de dias Sabe como pegar aquelas salas de 5 dias Peguei não, né E de merda Sala de 5 dias Não, não sei não, Victor Nem sabia que tinha essa miséria não, mano Só ele sabe É de H Falei Vou lançar o mês que vem o kit Aagem 5 Aagem 5, qual? Tô vendo aqui ainda 600? Eu vou lançar o 5,600 Não sei se é o que Cara, largo o 5,600 Você nunca mais vai se arrepender Eu vou Vou vender o meu kit aqui já Eu não vou pegar o X Porque o desempenho é praticamente o mesmo Muda um pouquinho Um pouquinho ali o que Então vou pegar o 5,600 Vou vender o meu kit aqui já Aí vou comprar Mas por que tu não gosta do 5,600, o Heart? Que? Tu não gosta não do 5,600? Não Eu falei pra vocês pegar o 5,600 Ah, eu não entendi, mano Que vocês não vão se arrepender Não vai mesmo não Mano, o cara que eu acompanho Pra mim qualquer um tá bom O cara que eu acompanho eu tô Falar a verdade Ele tem o 5,600 X Empurra uma 30 e 80, cara Ô, os 5,600 X Se puder comprar o X É muita pouca coisa Pior que o meu Tipo, é quase a mesma coisa É muito bom E é muita pouca diferença 5,600 também, normal É bom também Opa O Crest falou pra você responder no PV, velho Ele tá falando pra puxar Ah, mas ele saiu já Eles tão falando pra fazer a conta agora Ah, mas agora nem vou fazer não, irmão Ele falou pra você falar Porque ele não prevê, mano E o White? Os caras iam mandar um cara fazer uma visita aí pra tu, mano Ele mandou mensagem aqui E aí, o que, velho? Os caras iam mandar um cara fazer visita pra tu aí, mano Eu vim, mano Os caras ali tão Tudo com medo, mano Os caras aí mesmo mandar um conhecido fazer uma visita aí Eu nem tava em casa Eu queria ter que ir pra minha família É Mas não, essa família velha aí Coração louco é seu caipira Caipira não Vai pra tua roça, vai Galdério Galdério Tá aí, que tempo Ah, mas não, o mais joguei foi M500 54k de dano Caralho, onde é que veio isso? Tu entra ali no bagulho de armas Aí vai ter domínio do lado Da evolução Deixa eu ver o pai Eu nem jogo de M500, mas foi o que eu mais matei Caralho, a minha também Quantos tu deu de dano? 54k Tá, porra Ah, não, a minha não foi Aí tem a UMP depois Com 106k de dano UMP 106 Ah, é que eu jogava na outra conta, né Essa minha Aqui tá com 40k de dano A minha UMP Cadê? Olha aí, Jonas Quantos caras que tá sua aí Vê Só a UMP Vê quanto que tá a UMP daí Nessa conta Somente M500 M500 Caralho, a minha UMP não sabia não Que tá tudo isso Caralho, a minha UMP tá com quase 10k de dano Ah, mas será que não é tipo essa skin só, né? Essa skin da UMP? Não, 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 não Eu acabei de trocar a minha também, recente Eu acabei de trocar a minha Era a palma Pra você te É isso, cara Ó, 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 ó Tá em live aí Não, mas não, não, não Tá, bubububu Não pode falar em meu resto, não, tá? Sabo 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 Tive que ser, Bruna Tinha que ser Começa com bubo aí Qualquer mina que se aproximar de nós Caralho, tá com quantos caralho na UMP? Na UMP? 9 mil Vitor Tô com 4 Não, tô com 7 mil 7 mil É que eu queria saber na conta do Diona Mas se desgraça não olha A gente não te comi 300 Tô passando uma também aqui pro meu próximo vídeo É verdade, né? Eu vou adiantar de amanhã A diversão do DJ Era pom pom Oi, GH, se tu vê alguma também Tipo Sabe Sabe tipo Estilo Guxis assim? Não Você fala tipo aquela dali que você faz com o painel? Não Tipo Ah, não sei o X Eu conheço esse Guxis Deixa eu ver disso Mas eu lembro G-U-H-X Ah, é com H, né? Aham Ô, Rarion Você quer saber os danos das armas? Ah, fraco Eu sou inscrito no canal dele A da M5 está 62K Qual thumb você fala dele? A da UMP está 83K Ah, você fala dessas thumb com personagens meio que... É, tipo, se tu vê essas thumb também tu me diz Quantos AUG? 20... Ô, cara, ele está saindo do bagulho 26K Nem ferrando 25K É, a minha AUG está com mais dano que a dele E eu nem jogo de AUG? Como? Quanto que está a tua AUG, aí, J.H.? 38 Ah, é Mas a minha aqui está 22K Também tem... Quantos abates, aí, J.H.? IMP A UMP aqui está 83K E de dano? É, e abate? É... 214 Caralho, eu estou com 106K com 239 abate Ah, mas você tem que dar um desconto, né? Você joga nas duas contas Ah, mano É... Estou com 77 Na AUG? Abate 77? Aham Ah, aqui está 48K Olha esse cara aí que eu vou mandar no teu PV, o Heart Esse cara aí tem a thumb aqui, eu acho Nem é que às vezes aparece só uma thumb pra ti que não aparece pra mim, aí Esse cara aqui, eu acho o vídeo dele muito brabo, mano Ih, mandei errado, eu acho Mandar um Discord aqui do GHZ Ah, não, não, mandei errado Mas eu estou... Mas você fala o vídeo mais ou menos assim, eu vou mandar o link do vídeo aí, então entra no canal dele É mais fácil Tem umas na Bia Mobile, mas tem umas que é PC Do lado do vídeo desse dia que eu mandei pra tu ter um de PC Ah, 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 ah Esse aqui ó, é melhor Eu acho que é desse estilo que você quer Ih, vou jogar o que agora? Não sei, acho que eu vou adiantar É, esse estilo mesmo Tem um monte Que colchão, vai tá, vai tá, vai tá Esse cara aqui, eu achei a thumb que eu queria lá pra baixo, mano Com aqueles númerozinhos no canto Aonde? No i3 de décima Ah, mas quantas pesquisas aonde? No YouTube, olha só Os últimos meses Ah, não precisa nem olhar, mas só você olhar o Guxis como... Como exemplo Caralho, M500 Eu tô com o Guxis Pai praticamente todos os vídeos dele, ele bota o processador dele Bate visual pra porra Eu era só mais um, Silvio Qual que é melhor? Tá, agora eu já tô com a foto Qual que é melhor? Bater a meta de visualização Ou de escrito primeiro? Ah, eu acho disso Eu, 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 eu hard acho de escrito Porque é mais difícil eu acho que tu conseguir escrito do que horas É Eu tô com quatro E horas tu faz live, né? É, mas também demora, né? Deixa eu ver quantas horas que eu tenho assistida Tô com quinhentas e oito horas assistida Caralho Tudo isso Quarenta e oito caribis Deixa eu ver quantas horas que eu tô em live É estatísticas Mano, tropa, geral que eu tô na live, mano Vou tá fechando a live por hoje já aqui, mano Três horas e meia já de live Quase bati a meta Mas foi bom Falou pra geral aí, mano Que eu tô na live Que eu tô na live E aí E aí E aí Obrigado.